Olá, seja bem-vindos a mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologias. Eu sou o Jonatas e mais uma vez comigo o meu parceiro Alex. E Alex, tudo bem? Olá, queridos ouvintes, Jonatas e convidado. Estou aqui, Alex. Estou bem sim e feliz de estar participando desse nosso gran finale da temporada número 2 do podcast. Exatamente. Esse último episódio, Alex, para fechar com chave de ouro, claro, professor Gustavo Batista, professor associado da Universidade de Brasília, geógrafo e doutor em geologia, ciências da terra. É dono de um podcast de respeito, o fascinante mundo do censuramento remoto, que até a data de hoje tem mais de 70 episódios. Faz lives no YouTube, Instagram. É um divulgador nato dessa área de estudo fascinante, que é o censuramento remoto. Professor Gustavo, seja muito bem-vindo ao podcast. Tudo bem? Tudo ótimo. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Depende da hora que a pessoa for ouvir. Eu, inclusive, não consigo dizer isso no meu, né? Sempre começo com olá, para poder não fazer nenhuma referência temporal. Eu, isso aqui também. Exatamente. A gente também tinha o costume de boa noite, porque a gente grava à noite, mas, peraí, está errado. A gente precisa deixar o episódio atemporal. Exato. É fundamental. Olha, me sinto honrado de estar aqui com vocês. Para mim é uma alegria muito grande. Eu ouço o podcast de vocês e todos os podcasts que envolvem a chamada geopodosfera, né? Exato. E isso, para mim, é motivo de muita alegria, né? E também, em breve, teremos a possibilidade e a oportunidade de estarmos juntos também no fascinante mundo do censuramento remoto. Estou só organizando a agenda, mas em breve a gente estará juntos para a gente conversar também sobre geotecnologias. Sem dúvida, professor. Será um prazer, vai ser um privilégio, uma honra para a gente poder participar do podcast do fascinante mundo do censuramento remoto e o seu podcast foi também uma das nossas influências para nós começarmos também o nosso podcast. A gente já contou isso algumas vezes, mas também temos que parabenizar o seu trabalho, agradecer por todo esse conteúdo que você dá para a gente de maneira gratuita e muito bem explicada. E a gente fica muito feliz de poder estar dividindo esse espaço aqui com você. É, para mim, é uma alegria muito grande poder divulgar a ciência no momento em que a gente vê tanta negatividade e tanta negação de ciência, né? A gente poder falar de ciência de forma tranquila, isenta, sem proselitismos políticos, religiosos, enfim, de todos os matizes, mas a gente poder falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente sabe que pode fazer a diferença na vida das pessoas. Então, hoje, produzir conteúdo, para mim, não é nada complicado e extremamente prazeroso. Eu conversava, ainda há pouco, com uma aluna a respeito da questão do acesso à informação. Ela comentava, né, porque no meio da conversa eu disse a ela que em cinco anos eu chego a titular. E falei para ela, olha, uma das coisas que eu pretendo fazer assim que eu chegar a titular é sair da pós-graduação e dar aula só para graduação. Ela, ué, mas... Normalmente é o contrário, né? Normalmente é o contrário. O cara quer a tranquilidade, botar os outros para trabalhar e tal. Eu falei, olha, para mim é fundamental fazer o trabalho de base, você semear isso na graduação. E hoje em dia, se você pegar, por exemplo, questão de acesso, né? Se você fizer uma leitura de indicadores, isso para mim outro dia ficou muito claro. Eu estava vendo o Google Acadêmico, né? O Google Escola, e da minha produção, que é uma produção que se mantém, eu normalmente publico em torno de seis artigos por ano para me manter na pós-graduação, né? E também como resultado das minhas pesquisas de potencialidade de sistemas sensores e tal. E aí, se você pega a produção da minha história ao longo desses mais de 30 anos, você vê que há uma citação em torno de umas 1.300 vezes e tal. Aí você pega um podcast que você criou há um ano atrás, que está com 70, agora 75 episódios. Aí você vai olhar as estatísticas, você percebe que você já teve mais de 15 mil downloads. E conversando com amigos que também trabalham com podcasts, existem algumas estatísticas que dizem que cada download representa 3 pessoas ouvindo em média. Então são 45 mil pessoas ouvindo algo que você produziu e que você produz cotidianamente, no caso semanalmente, para você popularizar o conhecimento. Porque hoje o cara liga a televisão, ele tem uma imagem de satélite. Ele abre um jornal, ele tem uma imagem de satélite. Ele acessa um site, aparece uma imagem de satélite. Um navio fica preso no canal de sua ex, vem 4, 5 imagens de satélite para mostrar o engarrafamento que aquilo está gerando. Então as imagens se tornaram muito populares e as pessoas precisam entender. Eu às vezes recebo pedidos de informação do tipo, professor, quais são os satélites que servem para a agricultura? Qualquer satélite serve para a agricultura, desde que você saiba como fazer. Então as pessoas precisam ir se apropriando das questões. E aí você vai entendendo porque gradativamente vai aumentando a quantidade de pessoas te ouvindo, a quantidade de pessoas buscando interação para a gente conversar. E isso tem sido muito mais prazeroso. Eu hoje me sinto mais feliz escrevendo um artigo de opinião para um blog ou para o LinkedIn do que, por exemplo, um artigo científico. É claro, a gente continua produzindo porque a gente vive e é medido pela quantidade de papel que a gente gera. É o nosso retorno da nossa pesquisa. Mas se fosse para escolher, eu escolheria ficar na divulgação de ciência. E é por isso que assim que chegar a titular, a minha expectativa é continuar na graduação para que os meninos aprendam de verdade, entendendo o que eles estão fazendo e divulgando ciência. Enquanto eu tiver saúde para isso, vamos tocando. Eu que sou jovem há mais tempo, tenho que pensar nisso. Exatamente. A gratificação do retorno é muito boa, principalmente por conta dos alunos. Muito grande. E faz muito sentido, professor, que você produza, tenha mais vigor para produzir um artigo de opinião ou gravar um podcast, porque você sabe que isso vai alcançar muita gente. Não só gente que entende e que já tem um conhecimento um pouco mais refinado, mas também pessoas curiosas, conhecendo pela primeira vez. E isso é muito legal. Você conseguir produzir um conteúdo que às vezes é simples de escrever, você descrever um aspecto do censuramento remoto, por exemplo, para as pessoas ali que estão chegando agora. E assim, para um professor isso deve ser contagiante. É, porque as pessoas que vão ler, que vão interagir, são aquelas pessoas que realmente querem. Não são aquelas pessoas que estão em sala por causa dos créditos. Isso é uma coisa que é meio desestimulante. Muitas vezes eu me paro, me pego pensando quando eu vejo, principalmente agora nesse período de pandemia, que a gente está virtualmente dando aula, é muito comum você entrar em sala, as janelinhas aparecem ali, só com o nome do estudante, e muitas vezes você termina a aula e você desliga a sala e aquela janelinha está ali. Significa que provavelmente a pessoa lá não está. Exatamente. Enfim. Se a aula acabou e ela continua ali, é porque ela não está lá. Exato. Houve algum problema, enfim. Mas para mim também isso não é complicado. Mas assim, quando você faz e a pessoa te dá o retorno, é muito interessante. Porque você hoje não está vendo a reação das pessoas. Os alunos não abrem a câmera, até por uma questão muitas vezes de instabilidade de internet. infelizmente a gente vive uma crise educacional, não só uma crise sanitária, não só uma crise econômica, mas também uma crise na educação. Esse, eu diria, esse abismo que existe entre quem tem acesso à informação e quem não tem, quem tem acesso à internet boa e quem não tem, se intensificou. Então hoje, por exemplo, eu não exijo a presença dos estudantes. Eu gravo as aulas e deixo que eles assistam e que depois se manifestem por meio de um questionário, uma coisa assim, para comprovar que assistiram. Mas eu não exijo a presença síncrona. Mas assim, você começa a interagir com telas escuras e só com o nome. Então você não tem a reação das pessoas, você não vê se as pessoas estão participando, se elas estão com cara de dúvida, alguma angústia. Não é disso. E você vai conduzindo esse processo. Mas quando você está no digital, fora do ambiente virtual de ensino, não estou dizendo de educação à distância, mas desse ensino virtualizado que a gente está vivendo hoje, quando você está no Instagram ou no YouTube fazendo uma live e tal, só está ali quem está afim, quem quer aprender. E essas pessoas, elas interagem com você, elas te dão muito retorno. E o retorno é muito significativo. Eu tive oportunidades, a primeira live que fiz, que foi o que me trouxe para o digital, foi quando a gente lançou o Reflectância dos Materiais Terrestres pela oficina de textos. E eu fui fazer um webinar. E para mim aquilo foi emblemático, porque naquele dia eu dei aula e um aluno chegou no final só para responder chamada. E eu pensando, pô, tanta gente poderia aproveitar e avançar na sua área. Eu tenho uma vivência de mais de 30 anos de sala de aula. E o que eu faço cotidianamente? Eu fico pensando como é que eu posso explicar melhor determinados assuntos para que todo mundo possa se apropriar. Então eu pego às vezes temas que têm um nível de complexidade muito grande e eu vou buscando, seja de forma gráfica, seja de forma mais explicativa, menos matemática, menos estatística, para explicar coisas muito complexas para que todos entendam qual é a lógica do processo. E aí eu fazendo aquilo e percebendo essa situação para mim muito complicada e tal, e fui para casa para fazer o webinar. Quando eu cheguei tinham 570 pessoas. A responsável da oficina de textos estava desesperada porque a sala cabia 500. E ela dizendo, professor, e aí? Eu falei, quem sair, o outro entra. E a gente, qualquer coisa, a gente faz uma segunda sessão, que nem cinema, né? Sessão extra. A gente faz uma segunda sessão. Uma sessão extra. E foram três horas de palestra. A gente teve uma estabilidade. Eu fiz uma apresentação de uns 40 minutos, 50 minutos. E depois fiquei respondendo questões. É, perguntas. E aí chegou num ponto, quando chegou na terceira hora, ela disse, gente, vamos liberar o professor. Eu falei, até porque eu não almocei ainda, né? Eu não tinha almoçado. Eu estava naquela expectativa de como ia ser. E foi o primeiro webinar que a oficina fez com a pessoa aparecendo. Porque até então, a gente tinha powerpoints falados. E isso não humaniza. Se você não olha as pessoas, as pessoas não se sensibilizam com você. E da mesma forma, bom, eu estava divulgando um livro sobre reflectância, sobre espectroscopia, que é o princípio, o que confere cientificidade ao censureamento. Eu falei, cara, se eu entrar, por exemplo, aqui em determinadas questões, como, por exemplo, modelo dual da radiação eletromagnética, eu vou chamar cinco pessoas para assistir esse negócio. Sim, não tem como isso. Tem que ficar visualizando mentalmente o que é o modelo dual. Exato. E mesmo que você use animações e tal, é algo muito complexo. Você tem que pensar em algo que seja mais amplo. Aí eu fui falar sobre aplicações práticas da reflectância da vegetação. Opa! Aí os caras que trabalham com florestal, agronomia, geografia, geologia e tal, todo mundo mexe com vegetação em algum momento. E aí vão ver aplicações práticas, ou seja, você fala como é o comportamento espectral, mas você não fica ali esmiuçando esse comportamento. Você vai para aplicações. Aí as pessoas se sentem naquela situação de ah, eu estou entendendo. Que legal. Eu estou entendendo o que ele está falando. E a coisa funciona dessa maneira. Quanto mais simples você é, quanto mais objetivo e quanto mais você se preocupa com a pessoa entender o que você está falando, mais você alcança. O artigo mais difícil que eu escrevi na vida foi para a Scientific American. Porque os caras queriam que eu falasse de ilhas de calor para o cara que ia comprar a revista na banca. Eu falei, cara, como é que eu vou falar de princípios físicos, de censuramento remoto termal para o cara que vai entrar na banca e vai ficar naquela. Será que eu compro um gibi ou eu compro a Scientific American? E olha que a Scientific American não é aquele nível mais alto. Um leigo consegue entender algumas coisas da Scientific American. Precisa ter um ensino médio ali, mas consegue. Exato. Tanto que depois desse artigo que eu escrevi eles fizeram uma nova edição chamada Aula Aberta, que era com uma editora comercial que existe no Brasil. E eles faziam o seguinte, eles pegavam os artigos que eles consideravam mais interessantes e chamavam aspectos teóricos que poderiam ser usados por professores de Química, de Física, de Matemática, de Geografia, para ensino médio. para ensino médio. Aí eu entendi que se eu quero escrever para o leigo, eu tenho que pegar alguém que não entende da área para ver se ela entende da questão. Então, por exemplo, os últimos livros que eu escrevi eu passei para minha mãe. Minha mãe é jornalista e advogada. Falei, ó, leia aí, veja se você entende. O que você não entender, anota para mim que aí eu vou esmiuçar melhor para que você entenda. É uma boa régua, né? Bom, é, você traça ali uma referência, né? Eu, claro, eu passava para amigos da área e dizia, veja se não há nenhum conflito conceitual, se tem alguma coisa que eu deslizei, porque a gente fica envolvido e muitas vezes não percebe, né? Você fica ali imerso no projeto e você acaba não percebendo. Mas aí você passa para alguém que é da área e passa para alguém que, né, vai ler. E eu pedi a ela, não leia com os olhos de mãe, mas leia com os olhos de uma jornalista que está vendo se o texto é coerente, se a coisa está clara, se eu estou explicando direito, se você entendeu o que eu falei. Então, esse tipo de coisa é uma preocupação interessante. Professor, eu queria voltar um pouquinho na fala do senhor e contar um caos para explicar e para você comentar como está hoje em dia, né? Porque eu estava fazendo graduação, acho que é a disciplina de fotogrametria, é uma disciplina difícil na Unesp de Presidente Prudente e um amigo nosso, o Pinsky, ele pegou o celular dele e colocou numa cadeira na frente do professor, o professor dando a aula e ele colocou o celular gravando o áudio. Isso para a gente pegar a matéria depois e ficar ouvindo o áudio do professor falando para a gente ajudar a estudar na hora da prova ou para desenvolver as atividades e tal. Isso gerou um mal estar entre o professor e ele porque o professor começou a desconfiar do celular, que o celular ia ser usado contra ele, algumas coisas assim. Mas hoje em dia, você mesmo comentou que você grava as aulas, você deixa as aulas para os alunos. Isso é muito bom, no meu olhar de estudante na época, ter aquele material, a aula dele gravada em áudio, para mim, nossa, tirava muitas dúvidas quando eu ia estudar. Então, eu queria que o professor respondesse depois dos nossos patrocinadores. O que você acha? Pode ser? Manda bala. Vamos falar dos nossos patrocinadores e depois o professor responde essa pergunta. Pode ser? Pode ser. Para não passar muito tempo. Então, Alex, fala aí para a gente dar aberto na engenharia ambiental. Antes de falar dos nossos grandes patrocinadores, a gente quer agradecer pessoalmente os dois, o João e o Diogo, pela colaboração, pelo suporte que eles deram para o nosso podcast. Cara, foi muito legal gravar os episódios com o João, a gente tem que gravar com o Diogo na próxima temporada. A gente conseguiu gravar um terça-tec-talk com o Diogo, mas precisamos gravar mais porque os temas são muito interessantes. E agora, entrando no patrocínio, a gente tem que falar da Bertoli Engenharia Ambiental, que é uma empresa de engenharia e geotecnologia focada no agronegócio que usou uma gama de equipamentos topográficos e geodésicos para executar os seus serviços e entregar os seus produtos. Eles trabalham com barragens, irrigação, alterizações florestais e licenciamento ambiental. E é por isso que eu convido vocês ouvintes para ir lá conferir o site deles. É www.bertoleengenharia.com É isso aí. Eles trabalham com drones, RTK, equipamentos de geola, tecnologia, trazendo soluções para o agronegócio. Então, confere o site deles para você conhecer o portfólio de serviços. E se você tem vontade de saber mais sobre esse universo ambiental, rotina de serviço, eles têm uma presença muito legal no Instagram. Então, o Instagram deles é arroba bertolhaambiental para você conhecer dicas desse mundo da engenharia ambiental e geotecnologia aplicada. E também temos a Kira, um agrodigital, nossa parceira junto com o Diogo, que é uma startup que desenvolve algoritmos para mitigação de ameaças florestais, como pragas, doenças e incêndios. Eles têm soluções para aumento de produtividade florestal. E elas utilizam de tecnologias de visão computacional para dar aos gestores mais informações para tomar decisão a campo. E, Alex, o que isso significa? Resumidamente, Jonathan, isso significa que eles criam algoritmos que vão muito além dos famosos NDVI, FWI e de tantos outros indexadores tradicionais. A Kira, um agrodigital, está em constante crescimento e já atua até internacionalmente, em Portugal e também nos Estados Unidos. Eles trabalham com produtores de empresas florestais, ONGs, áreas de preservação legal, empreiteiras, hidrelétricas, distribuidoras de energia e até governos. Quer conhecer mais sobre a Kira? O site deles é www.kira.com.digital e lá no Instagram também é arroba kira.com.agrodigital e nossa parceira também que divulga os nossos episódios é o Portal para Construção no Instagram. Bom, feita aí as nossas considerações, nossos patrocinadores, Alex, pode continuar, desculpa. Não, é para o professor comentar isso, né? Como que em 2015, 2013, eu não lembro o ano corretamente, mas ter esse material foi de grande ajuda para passar numa matéria difícil, né? E você comentou agora que você deixa as aulas gravadas, não tem como. Os alunos têm que ver as aulas. É, o que que acontece? Eu, bom, eu quando dava a aula presencial, eu via os alunos filmando, né, a aula, porque eu mostrava muitas vezes o passo a passo de como fazer o processamento que eles iriam fazer. Eles estavam ali meio que fazendo um tutorial. E eu sempre dizia o seguinte, olha, me avise quando for filmar para eu ficar mais, para eu dar uma penteada no cabelo, ficar mais organizado para eu não sair feio na filmagem, né? Eu sempre tive muita preocupação em sala de aula de agir de forma muito correta com a linguagem, né, então eu sempre fui um cara muito sério em sala, sempre, a sala de aula sempre foi um ambiente de curtição para mim, eu sempre me diverti muito em estar em aula, né, e às vezes você comete umas gafes e tal, mas enfim, nada que comprometa. Eu sempre tive uma preocupação com o ensinar, então, nunca fui de ficar contando piada, nem de ficar me posicionando com relação a questões da atualidade, em relação a política e tal, nada que fosse comprometedor, eu estava ali para ensinar, é um ambiente de ensino. E eu entendo que as pessoas têm muita dificuldade, muitas vezes, de pegar as coisas na hora, porque, à medida em que você vai falando, as pessoas vão perdendo, muitas vezes, o foco. Se você passa de meia hora de uma fala expositiva, as pessoas se perdem, isso é fato. Então, isso porque são aulas longas também, né? São aulas longas, 3, 4 horas, né? Exato, exato. Eu normalmente entro às 7 da noite, no caso de introdução ao processamento de imagem, já dei aula de fotointerpretação e aerofotogrametria, isso há muitos anos atrás. E tem um nível de complexidade. Então, é difícil pra caramba, né? Sabe que é difícil aprender e ensinar também, porque ô, matéria, viu? Eu acho que pra... Você aprende muito quando você ensina. Aliás, se você quiser aprender algo, ensine esse algo, né? Se prepare pra ensinar que aí você vai realmente esmiuçar aquelas coisas e pensar nas possibilidades de dúvidas que podem surgir. Vai se deparar com situações meio de saia justa em que o cara não entende direito e você tem que pensar, bom, se eu não fui claro dessa forma, como é que eu posso melhorar essa questão. Mas o que que acontece? Eu sempre fui um entusiasta do ensino à distância. Isso eu tô falando de 20 anos atrás, tá? 20 anos atrás. Quando eu ingressei pra ser professor de engenharia ambiental, foi o quarto curso no Brasil, eu participei do primeiro simpósio brasileiro de engenharia ambiental com os meus alunos, participei das discussões sobre formação de área de atribuição profissional, essas discussões junto ao CREA, eu fiz parte desse grupo porque eu tinha feito mestrado nessa área. E eu me recordo que logo que eu ingressei isso na Universidade Católica de Brasília, eles tinham um curso de tutor de EAD. Era um curso de extensão que a gente podia fazer. E eu sempre gostei de estudar. eu vivo fazendo cursos, vivo me inscrevendo, cursos gratuitos, cursos pagos, cursos de congresso, eu estou sempre de alguma forma me atualizando e vendo as coisas novas pra não ficar parado. Eu gosto, sempre gostei de estudar. E aí, claro que as coisas que eu gosto, sempre direcionado. E aí eu fui fazer um curso de tutor e quando eu fui fazer o curso de tutor me chamou a atenção pra um detalhe, o cara não perde a aula, ele assiste quando ele pode. Falei, isso é uma sacada muito grande, porque o momento de você estar ali fazendo a sua apresentação é algo que, se, por exemplo, a gente tivesse aqui num bate-papo só nós três, porque não estamos só nós três, a gente tem toda uma audiência em torno do podcast de vocês. Então, quando a gente faz uma discussão só nós três, isso morre aqui. Se a gente não registrar isso, se a gente não colocar isso no YouTube, se a gente não colocar isso numa plataforma digital de podcast pra que as pessoas ouçam, isso se perde. É como aquele final do Blade Runner, a primeira versão, que o Android chega pro caçador de androids e diz pra ele que aqueles olhos que foram feitos pelo homem, que tinham sido criados pelo homem, tinham visto diversas cenas, guerras em tal lugar, manifestações em outras, e aquelas imagens vão se perder no tempo como lágrimas na chuva. É uma imagem muito bonita, né? A fala da gente, a nossa conversa aqui, ela se perpetua a partir do momento em que você materializa isso como um episódio de podcast. Da mesma forma, a aula que você dá, ele se perpetua quando você disponibiliza pro estudante. Porque no momento, às vezes, ele não tá ali. E às vezes, ele tá ali presente de corpo, mas de alma não. Porque, ainda mais num momento como esse, em que as pessoas tão adoecendo, às vezes, a pessoa perdeu alguém próximo e tal, tem todas essas doideiras, né? E aí, o cara, de repente, ele para e fala, não, não, quando eu tiver condições, eu assisto. E, de repente, eu assisti, mas eu não entendi isso. Deixa eu voltar aqui. Voltei pra esse ponto. Que legal. É como quando você degravava a aula do professor. Exato. Né? Você tem ali o momento em que ele falou. Às vezes, ele fala, algo, um problema de dicção, uma distância, um colega na frente e tal, e aquilo não fica tranquilo. E, muitas vezes, as pessoas têm receio de perguntar. É muito comum, isso é uma frase que eu digo muito para os meus alunos, não existe pergunta bobo, existe bobo que não pergunta. Isso é fato. Pode ser bobagem para você que está dando a aula. Mas, se o cara tem essa dúvida, isso é legítimo. E, às vezes, você não ouve o cara, né? Agora, no vídeo, não. Você vai, volta e tal. Então, era muito comum eu encontrar os alunos me filmando. Hoje, eu faço isso por eles e coloco à disposição. Só que eu deixo num link não listado por uma questão que eu acho que é importante, que é justamente a questão da utilização da imagem. eu teria que pegar uma autorização de todos para que aquilo ficasse público. Então, não. Quando eu faço algum tutorial que eu gravo, por exemplo, ah, vamos fazer um determinado procedimento, vamos fazer uma correção geométrica, por exemplo, usando um software tal, que é mais simples, mais intuitivo e tal, então eu gravo passo a passo e deixo ali no tutorial. Esse eu posso colocar de forma disponível para o grande público. Mas eu não posso, por exemplo, expor os meus estudantes. Isso eu não faço. Então, você não vai encontrar no meu canal nenhuma aula minha com as janelinhas aparecendo nem o nome deles. Isso tudo está em links não listados. E termina o semestre, aí eu coloco como privado para eles não terem acesso. E também, por uma questão de tempo, passou dois semestres, eu apago para deixar mais espaço, enfim, não tem essa limitação, mas eu também não quero ficar com uma quantidade imensa de coisas que não são divulgáveis. Enquanto eles estão fazendo, é importante. E eu vejo isso como um grande barato, ou seja, o cara não perde a aula, ele assiste quando ele pode. E assiste quantas vezes ele quiser. Isso é uma coisa que no curso que eu ofereço, que é o PDI-SL, o Processamento de Imagens de Satélites para Softwares Livres, eu quando entrei, eu pensei, cara, eu tenho que montar um negócio que se o cara quiser fazer 200 vezes, ele faça. então eu lancei o curso em setembro, outubro, eles entraram, e quando foi no Natal, eu falei, moçada, é o seguinte, presente de Natal para vocês, três anos de curso aberto aí para vocês fazerem. Então o que acontece, eu vou fazendo aulas novas, os alunos vêm e vão fazendo. Tudo bem que eu estou sempre colocando material novo, por exemplo, todos os episódios ao vivo no YouTube, todos os episódios do podcast entram, mas eles entram como material adicional, porque se eu colocar ali, o cara nunca se forma, porque toda semana tem um vídeo novo, então eu estou sempre fazendo isso, eles estão sempre se atualizando. Recentemente, eu escrevi inclusive um artigo de opinião e depois eu gravei uma aula para eles. Por quê? Porque um dos softwares que a gente usava foi descontinuado. E aí eu aproveitei o gancho e falei, e aí, e agora? Como é que vai ser? Como é que eu vou trabalhar se o software que eu uso deixou de existir? E eu falando da dependência de sistemas operacionais, por que eu vivi isso? Eu vivi isso, eu comecei com o CITIN, eu comecei com o CITIN e SGI, que eram os sistemas do INPE, para processar. De repente, eles sumiram, deixaram de serem atualizados e surgiu o Spring. Aí eu conheci o Envy, ah, legal, e tal, e aí? Aí de repente você vai para um momento em que você não pode ficar dependendo de licença de software proprietário. ainda mais agora, na pandemia. Como é que eu vou chegar para alunos que muitas vezes assistem aula com o celular e dizer, gente, é o seguinte, nós vamos ter que arrumar uma estratégia para vocês acessarem remotamente o laboratório, para usarem o servidor, porque a licença lá está, e tal. Para ele poder usar o software e aprender como que é a cara do software, não tem como. Exato, exato, e eu falo, e eu sou completamente contra a utilização de pirataria. Eu acho que isso é inconcebível, então vamos trabalhar com o que tem de forma gratuita. E não vamos nos prender a um software só, não. Então até mesmo na graduação eu uso dois, dois que são mais educacionais, e aí falo para eles, olha, é o seguinte, aqui a gente faz essa parte melhor nesse, essa aqui a gente faz nos dois, mas esse daqui é mais intuitivo, e vamos fazendo. E aí os caras vão criando autonomia, vão criando autonomia, por quê? Porque amanhã o cara vai trabalhar e vai chegar em um determinado lugar e não tem o software da universidade. E aí? Ele fala, não, não dá para trabalhar, ou então vou ter que pedir licença para poder usar o laboratório da universidade para processar uma imagem. Não faz sentido, mas eu acho um grande barato. Até para não dar desculpa para o cara não entregar a atividade, né? Exato. O cara vai lá num pleno, como é que eu vou fazer? É, mas você sabe que com o inaccesso ao laboratório, eu tenho criado estratégias assim, eu faço os prints de tela para ele fazer uma análise qualitativa, ou seja... Sim, para ele analisar visualmente a imagem. Isso, porque muitas vezes o aluno hoje está assistindo aula no celular, não tem coisa de processo. Eu ia falar exatamente isso, tem aluno que não tem computador para instalar um software, né? Exato, exato. E mesmo que seja um software leve, que seja uma imagem pequena que você disponibiliza no classroom para o cara baixar e fazer, está ali, se ele quiser, se ele tiver condição, beleza, se ele não tiver condição, ele vai fazer do mesmo jeito, só que de outra forma, ele vai fazer uma interpretação visual, mesmo que ele olhe no celular dele. Eu achei genial, um... Logo que começou a pandemia, a professora Tatiana Pará, né, que é amiga nossa e que está com a gente também, né, nessa discussão da podosfera. exatamente, exatamente. A Tati me chamou para dar um curso para as meninas da gel no início da pandemia e disse, nós vamos usar StreamYard e vamos usar Facebook. Eu disse, mas por que Facebook? Ela disse, porque os pacotes de dados das operadoras de celular para as minhas alunas que moram na zona rural do Pará, elas conseguem acesso gratuito ao Facebook, ao YouTube não. Então vamos fazer o curso no Facebook. Beleza. Nunca tinha feito e vamos nessa, vamos nessa, e vamos lá. E duas horas de fala, de como baixar imagens gratuitas e para usar os dados e tal e todo mundo assistindo durante todo o processo com estabilidade. Então é se reinventar, né? Exato. É se reinventar. É pegar uma situação e se reinventar. Eu acho que é um grande barato isso. Isso é muito legal, incrível, muito legal. Eu queria entrar numa discussão, né, você é professor, docente, está sempre nesse meio, mas a gente sabe que você também aí abriu as portas do YouTube, o seu podcast para as outras pessoas, outros profissionais. E assim como outras tecnologias, como o drone, por exemplo, né, veio para facilitar o uso, o acesso à fotogrametria, por exemplo, que era algo inacessível há anos atrás. A gente conversou com a Silvia, que tem uma experiência absurda com drones e é exatamente isso que a gente discutiu, né? E com o Manuel também, que veio para abrir as portas para quem não tinha acesso. E aí eu entro na seara do censuramento remoto. Na sua fala, você fala que você está dizendo aí dos alunos, dos trabalhos. Quando você começou com esse seu trabalho de divulgação, abriu também espaço para outros profissionais. Então, como que você vê isso? Tem profissional, né, que está utilizando isso fora do ambiente escolar, fora da academia. Você vê realmente as pessoas engajadas em usar censuramento remoto de fato mesmo, né? E eu digo assim, usar não empresas grandes que já têm esse hábito de usar realmente essa tecnologia recorrente. Mas pessoas, talvez aí, pequenos, médios empresários. Como que você vê isso, né? O censuramento remoto está de fato exposto, está espalhado pelo nosso Brasil? Olha só, Jonathan, eu quando comecei com o digital, eu não tinha noção de que as pessoas iriam me pedir depois para consolidar algo em termos de formação. Logo que eu fiz o primeiro webinar, eu, para agradecer toda a audiência, eu pedi à oficina os e-mails. E aí foi que eu descobri que existia um negócio chamado e-mail marketing, de que eu não podia mandar um e-mail pelo Gmail para as 500 pessoas que eles iam considerar spam e iam me bloquear e tal, né? Enfim. E aí eu fui atrás para entender, porque tudo é um processo de aprendizado, porque é aquela história, né? Eu sou a minha eu-keep, certo? Eu tenho, claro, eu tenho o laboratório de propulsão digital que viabiliza o curso, né? Até porque, como eu sou professor universitário, tem essa relação, né? É como a oficina de textos com relação aos meus livros, a interciência, enfim, são editoras e tal que viabilizam a divulgação desse tipo de material. Mas já no primeiro e-mail que eu mandei, as pessoas viravam para mim e diziam quando é que você vai dar um curso nesse sentido? Eu falei, tá bom. Então eu vou estruturar uma questão que gere autonomia, independência para que as pessoas comecem a trabalhar nesse sentido. E por que eu estou falando disso? porque é baseado nessa vivência que eu posso responder a sua questão. Porque quando você divulga nas redes sociais, você não tem noção do perfil profissional de quem está te vendo, quem está te ouvindo, quem está te consumindo. São raros aqueles que entram em contato direto com você no direct dizendo eu sou tal profissional, faço isso e tal. É mais comum no LinkedIn que é uma rede social mais de relações comerciais e profissionais do que, por exemplo, no Instagram. No Instagram as pessoas interagem para tirar dúvidas. Então elas trazem uma demanda. É quase diário você ter de 5 a 10 questões variadas sobre censureamento remoto, assim, desde níveis bastante complexos até coisas muito rasas. Mas o que acontece? Quando você começa a avaliar o perfil das pessoas que estão entrando para estudar com você, no caso do PDI-SL, nós fizemos 5 turmas e tal, então a gente já tem uma mostragem bastante generosa nesse sentido. Eu tenho desde o estudante de graduação que está começando a graduação até o professor universitário com doutorado em censureamento remoto. Eu tenho esse espectro. Poxa, tenho uma quantidade muito grande de profissionais que atuam na área de perícia, na área de pesquisa, nas questões de empresas como que utilizam drones, empresas públicas que trabalham com censureamento, então tem muita gente nesse perfil. E assim, é muito interessante porque também uma variedade muito grande de formações. Então, quando eu faço, por exemplo, o episódio dessa semana que eu falei sobre censureamento remoto aplicado à oceanografia, foi uma demanda de um estudante meu que coordena um centro acadêmico de uma universidade nessa área e eu tenho vários oceanógrafos que fazem o curso e que estão ali, então serviu para muita gente o tema do podcast. Eu tenho vários peritos criminais que atuam, seja ministério público, seja polícia, seja nos diversos níveis de perícia usando imagem porque a imagem tem um aspecto de prova documental, de prova pericial. Então, os caras se apropriam disso. É muito interessante porque vocês comentaram quando falaram das empresas a respeito do NDVI numa empresa de drone, numa empresa que faz esse... O pessoal não só está descobrindo a aerofotogrametria para fazer modelo numérico de terreno e outras aplicações, como descobriram e a grande coqueluche o NDVI, que é um índice espectral de 40 anos de idade. É verdade. Foi o primeiro a ser discutido e assim como se fosse a grande panaceia. E é muito interessante isso porque as pessoas não têm muito a noção de como a coisa funciona. Eu cheguei há pouco tempo numa discussão e a coordenadora de uma unidade de conservação disse, não, nós vamos comprar um drone para monitorar a nossa área diariamente. Eu falei, tá, então vamos pensar no seguinte. Primeiro, você tem gente para baixar as imagens da sua unidade de conservação todos os dias para processar para ver se está tudo bem? Não. Você tem computador suficiente para poder processar esse volume de dados? Não. Você tem software, porque hoje em dia você tem o Open Drone Map que é um projeto aberto, mas tem partes pagas, mas você tem software para poder rodar esses dados? Não. Você tem expertise instalada na sua equipe? Não. Então por que você vai botar um drone para monitorar todos os dias a sua unidade? Compre um drone porque se tiver um problema você sobe e faz uma imagem. Aí tudo bem. Você usa para um fim específico, mas monitora isso por satélite, é uma área grande, monitora isso por satélite. É muito mais simples, é muito mais prático. Ah, mas eu não tenho quem mexer com satélite. Mas se você não tem com satélite, você não tem com drone. Então assim, não é porque vende no AliExpress que você, pô, todo mundo vai usar. Você não pode subir um drone aqui no meio dos prédios e as pessoas saindo do banho e trocando de roupa E está tudo certo, né? Não é assim. Ah, não, porque eu vejo no Instagram o cara fazendo imagens e tal. Cara, tem toda uma logística por trás para se fazer isso. Então, é interessante porque para mim é algo tão fascinante trabalhar com a imagem, olhar de cima, tem uma visada mais sinótica do espaço e as pessoas se apropriando disso. E uma coisa que me chamou muita atenção e que no início me preocupava e hoje se tornou algo extremamente prazeroso, os professores universitários com doutorado na área de censureamento remoto. Eu tenho vários, vários. Se você fizer um levantamento na comunidade do fascinante mundo do censureamento remoto no Discord, que todo mundo que entra é convidado pra participar, nem todo mundo vem, porque tem gente que entra, faz o curso, termina, vai embora e nunca te deu um bom dia, não sabe nem quem é você, nunca trocou uma ideia com você. Tudo bem, perfeito, o curso foi feito dessa forma pra que você faça quando você puder, da forma que você quiser. Agora, se você quiser interagir com uma comunidade, trocar ideias, tem dúvida, quer participar, tá ótimo, também tem esses passos, tem um grupo no Telegram, tem um grupo no Discord, todo organizadinho, bonitinho, e as pessoas vão entrando, e quando elas entram, elas se apresentam. E se você fizer um levantamento, você tem ali dezenas de professores. Aí você começa a perceber que as pessoas têm demandas muito específicas. Primeiro, questão de didática, nem todo professor universitário é um cara que teve uma vivência de sala de aula anterior. É muito comum o cara terminar a graduação, vai pro mestrado, vai pro doutorado, ele sabe pesquisar, e ele passa num concurso e ele vai dar aula e ele não tem didática. Ele não sabe, eu comento isso, tem pessoas que eu conheço que são brilhantes na questão acadêmica, e não conseguem sentar num bar pra conversar por cinco minutos, porque não conseguem cadear raciocínios lógicos e conversas entre pessoas. Não tem essa habilidade, não tem essa competência instalada. Muito bem. Então, muitos, quando chegavam, e alguns conhecidos, teve gente que eu participei de banca de concurso, fui presidente de banca de concurso, o cara era candidato, depois, de repente, a pessoa aparece pra fazer o curso comigo. Aí eu mando a mensagem e falo, vem cá, por que você quer fazer o curso? O que que tá havendo? Aí eu disse, duas coisas, isso pra mim foi emblemático, uma amiga minha, hoje minha amiga, se inscreveu, eu falei, peraí, por que você quer fazer? Ela disse, por dois motivos, primeiro, sou didática, quero aprender a dar aula como você, e segundo, eu quero me livrar de software proprietário. Eu falei, tá certo, aceito, tá tudo beleza. Tá certo. E aí criei algo extremamente prazeroso, que foi um grupo de mentoria. Eu criei o Experts, né, criei uma estrutura que chama-se Experts, tá, terminando o primeiro ciclo, que eu criei em janeiro, agora em julho a gente vai começar o segundo ciclo. O que que eu fiz? Eu abri pra aplicações, fiz um questionário, umas cinco, seis ou sete questões por aí, não me lembro agora, mas as pessoas tinham que me convencer, e era muito claro, qual era o valor da mentoria, quanto tempo ia funcionar, tudo aberto, tudo bonitinho e tal, e eu dizia, por que que eu tenho que te aceitar? Porque eu queria fazer um primeiro ciclo específico de espectroscopia, eu queria trabalhar de forma aprofundada em espectroscopia. aí vários, uns vinte e tantos fizeram a submissão, eu escolhi quatro, escolhi quatro. Meu Deus. Escolhi quatro, e com muita sinceridade, com muita honestidade, do tipo, não é o seu momento, não é agora que você tá preparado pra estar aqui comigo. Teve gente que chegou pra mim e disse, eu gostaria muito agora, mas não posso, beleza, tudo certo, tá tudo beleza, tudo tranquilo. É, não se chama experts por, né? Exato. Por qualquer motivo. E é algo assim, bom, eu não vou ficar, porque os encontros experts são quinzenais, e eu não vou ficar durante três horas falando de, porque outro dia nós ficamos, por exemplo, três horas falando sobre o modelo dual da radiação eletromagnética. E dá pra você descobrir. Aquele é o espaço, né? Você teve aquele momento pra falar disso pras pessoas corretas. Exato. e você dá umas duas horas de aula expositiva e tal, e depois vem as perguntas e vão surgindo demandas e como é que a gente aplica isso pra fazer, por exemplo, uma decomposição de modelo linear de mistura espectral e eu precisava ver isso, eu precisava entender aquilo e vamos fazer. E de repente, todo mundo tinha como interesse, esses quatro tinham como interesse, entender como é que se construía um índice espectral. Eu falei, muito bem, então tá lançado um desafio, nós vamos construir um índice espectral pra trabalhar senescência de vegetação sem a banda da borda do vermelho. Aí os caras, peraí, mas será que eu dou conta? Eu falei, claro que dá, vamos entender como é que se constroem os índices espectrais, os tradicionais. Vamos começar com o NDVI, né? O NDVI aí, a coqueluche dos drones, vamos pegar essa estrutura e vamos entender como é que... Aí você trabalha com uma modelagem espectral e você vai mostrando como é que vai variando, porque todo o índice espectral ele mede um determinado fenômeno e quando você perturba esse fenômeno ele reage e você então pode modelizar isso e você vai entendendo essas questões. E modéstia à parte, isso é algo que eu venho fazendo há muitos anos porque eu sempre senti falta em relação a isso. Eu desenvolvi índices espectrais na minha tese de doutorado, mas foi algo meio intuitivo e eu ficava, como é que esse índice funciona? Eu ficava na mão ali, desenhando, fazendo, como é que seria e tal. Depois eu comecei a perceber que se eu pegasse os espectros e levasse para uma planilha eletrônica, eu conseguiria fazer esse tipo de modelagem e entender, né? Ah, então quando a vegetação queima, ah, o que acontece no NIR? O que acontece no suor? E tal. Ah, então é isso que o índice está medindo? É essa inclinação de espectral que está sendo medida? É. Aí você vai entendendo a lógica do negócio. Resultado, a gente está fechando o ciclo na próxima quinzena, ou seja, tivemos um encontro nessa segunda, daqui a 15 dias temos o nosso último encontro. E nós estamos fechando um artigo com quatro áreas, sendo áreas no semiárido, áreas no cerrado, áreas na Amazônia e áreas na região sul do Brasil. Pampa? Não, não chega a ser Pampa, é quase Araucárias ali, mas é subtropical e a gente verificando isso sem a necessidade de uma borda do vermelho. Por quê? Porque todo o índice que mede senescência se baseia, ou boa parte deles, na questão da borda do vermelho, mas nem todo sistema sensor tem banda na borda do vermelho. E se você sai dessa limitação e se aproxima de algo nesse sentido, você pega a série histórica de quase 40 anos do Landsat. E aí você consegue trabalhar essas questões. Estou falando de Landsat 5 para cá. E aí você consegue trabalhar essas questões, porque se você entende a senescência, a umidade e o verdor, você pode fazer, por exemplo, uma organização para fazer manejo integrado de fogo. Para evitar que uma área quando pegue fogo, ela vire um incêndio descontrolado. Então, são coisas que você vai trazendo e as pessoas respondendo. E foi muito interessante, porque eu tenho nesse grupo um doutorando, tenho dois professores universitários com doutorado em censureamento remoto, tendo uma especialista em hiperespectral, em espectroscopia, e tem um cara que está fazendo mestrado. E quando ele entrou, ele disse, professor, eu estou achando que o senhor aceitou todo mundo. Eu falei, não, você quer ver quantas pessoas eu recusei? Aí ele disse, ué, mas então o senhor está me aceitando, por quê? Eu falei, porque eu acho que você tem condições. Eu acho que é o seu momento. Ele disse, nossa, me sinto lisonjeado. Eu falei, então legal. Então vem, bora. E foi o cara que estruturou o índice. A proposição, até quando a gente brinca, a gente fala, vamos botar o teu nome no índice. Ele disse, não, é uma construção coletiva. Eu falei, não, concordo que é uma construção coletiva, mas a proposição numérica foi dele. A estratégia de organização do índice foi dele. Foi do cara menos graduado. E isso trouxe pra ele uma percepção muito legal. E aí você pensa, bom, é um dia que, até bem pouco tempo atrás, eu estava dando, eu tinha reunião de manhã, depois eu dava aula de duas às quatro, depois às cinco eu entrava ao vivo no YouTube, depois eu entrava às sete no Expo e saía às dez. Aí, pô, termina o dia, aí você pensa, bom, você está acabado, né? Cara, você está feliz. Você está feliz porque você trabalhou aquilo que você gosta com as pessoas que estão afim e elas se envolvem e é algo assim maravilhoso. Aí agora a gente vai começar a trabalhar com o Geóbia, né? E aí vamos, porque foi uma demanda deles, então vamos propor um novo ciclo. Vamos, aí eu vou abrir para os alunos e tal, né, para ver se eles estão afim de se submeterem a um processo de aplicação. Isso é muito legal, isso é muito legal, você escolher com quem você vai trabalhar. Isso é muito importante. Bom, professor, isso é incrível, dá para ver a sua paixão assim no olhar quando você fala de censuramento remoto, assim, é impressionante e é muito, para você é muito fácil, assim, né? Porque é óbvio, né? A sua vivência, mas também pela sua paixão. Mas assim, censuramento remoto é difícil, né? É para todo mundo, porque pelo que você estava falando, das bandas e tal, isso é muito além da resolução espacial, né? Do tamanho do pixel. Então, assim, e aí, censuramento remoto é para todo mundo? Como é que é essa área de estudo? Eu acho que é para todo mundo. Eu acho que é para todo mundo. Por quê? Porque a gente faz censuramento remoto desde o dia que a gente nasce e se entende por gente. A gente tem dois sistemas sensores, um do lado do outro aqui, dois olhos. Às vezes a gente precisa botar uma lente aqui para corrigir alguns defeitos de curvatura irregular. É, algum filtro, alguma coisa assim. Às vezes a gente tem alguma falha nos sistemas de detecção, né? Como, por exemplo, os problemas de daltonismo. Aliás, um dos episódios mais legais que eu já fiz foi sobre daltonismo e sobre estratégias para a gente corrigir essas questões para processar a imagem. Demanda de um aluno meu que é professor no Instituto Federal do Piauí, na área de geoprocessamento, coordena, inclusive, a pós-graduação, professor Harrison, e ele, Harrison Moraes, e ele veio para mim e disse, professor, eu estou com uma demanda, eu tenho um aluno daltônico, como é que eu faço? Eu falei, ah, legal, vamos investigar isso, tem muita coisa legal para a gente poder fazer. Aí você descobre que o QGIS tem como você ajustar determinados tipos de deficiência para o aluno verificar. Existem sites que você pode colocar uma composição colorida e ele ajusta como é que um protanope, por exemplo, está enxergando, aí ele ajusta a composição de cores, coisas desse tipo. Aí agora ele me mandou uma outra mensagem dizendo que tem a perspectiva de ter um aluno cego em geoprocessamento. E aí, como é que a gente vai fazer? Então, são alternativas muito legais e são desafios muito grandes. Mas, a gente nasce, então, com dois sistemas sensores, percebe as diferenças existentes na natureza, no nosso redor graças a contraste, porque a consciência nasce do contraste justamente porque você tem branco, preto, níveis de cinza, cores, enfim, e tudo isso. Agora, existe o cara que aperta botão de software e existe o cara que entende de censureamento remoto. Então, se o cara quiser entender de censureamento remoto, ele precisa entender como é que a luz interage com os alvos. se ele compreende a espectroscopia, ele entende o processo que está por trás. E aí pode vir qualquer sistema sensor que ele se ajusta. Eu me lembro, eu tinha, eu estava na graduação, terminando a graduação, eu demorei para me formar porque eu já era casado, tinha filhos e trabalhava como professor numa grande escola aqui em Brasília, uma das grandes escolas do Brasil, e toda vez que surgia uma oportunidade de aumentar minha carga horária e ganhar mais, eu trancava a universidade para poder manter minha família. Era essa a minha realidade. E eu me recordo, eu na graduação, já mais próximo do final, um professor virou para mim e disse, eu vou dar um curso para uma empresa pública e eu queria que você desse a parte de processamento de imagens e satélites. Eu falei, perfeito, eu vou falar sobre isso. Quando terminou o curso, eu pedi uma avaliação dos estudantes, eu gosto disso, para saber naquilo que eu preciso melhorar, aquilo que me dá de retorno. eu acho legal quando a pessoa gosta, mas eu gosto muito quando o cara vira para mim e diz, olha, se você pudesse melhorar tal coisa, eu ficaria mais feliz. Isso para mim me traz um retorno, uma forma de repensar as coisas. E aí, quando terminou, eu abri, pedi e tal, aí o cara virou para mim e disse, eu não quero saber como é que a água reflete ou o solo reflete ou a vegetação reflete. Eu quero saber qual é a sequência de bandas e de canais de cores que eu tenho que usar para poder fazer o meu trabalho todos os dias. Eu falei, o problema é que se eu te der uma receita, amanhã esse satélite é descomissionado, vem outro que não tem a mesma sequência de bandas e aí você não faz o seu trabalho. E eu não vou estar do seu lado para te ajudar. Agora, se você entender como os alvos refletem, quando vier uma novidade, você se ajusta facilmente. Por quê? Porque a imagem passa a ser um detalhe. Aliás, eu já fiz diversos trabalhos, já orientei diversas dissertações e teses que a gente testava sistema sensor sem ter uma imagem. Sem ter uma imagem. Eu vivi um fato para mim que foi emblemático. Mas você tinha a... como é que é? A curva espectral? Eu tinha os espectros. Ah, tá. Eu tinha os espectros. Eu vivi uma situação que para mim foi emblemática. eu recebi uma imagem Worldview 2 para testar. Falei, ótimo. Aí chamei uma estudante minha e falei, vamos testar, já que tem bandas no amarelo e tal. Vamos ver se isso melhora a percepção dos óxidos de ferro em solo. Você tem solos amarelados, solos avermelhados. Vamos ver se melhora em relação ao Landsat? Porque existem modelos para sesquioxidos de ferro no Landsat. Vamos ver se com oito bandas se a coisa fica melhor? Beleza. Vamos fazer. Aí chamei uma aluna minha que trabalhava com incêndios florestais, ela migrou para solos, um ficou muito feliz, enfim. Mas, tá, eu falei, olha, recebi uma imagem, tem essa mancha aqui que tem essa variabilidade de cores que nos interessa. Beleza. Na forma a campo. E os caras tinham construído a sede do Banco do Brasil em cima da mancha. aí eu falei, bom, tem duas opções. Ou a gente pede licença à presidência do Banco do Brasil para vir com a britadeira, quebrar o piso e coletar a amostra, ou então nós vamos pegar espectros de solos do Brasil e vamos simular as bandas do Worldview 2 e vamos fazer os modelos e vamos dizer o modelo do Landsat é esse, o modelo do Worldview 2 é esse, vamos ver o que dá de resposta, vamos ver, vamos correlacionar as coisas e tal. Depois a gente aplica o modelo que a gente desenvolveu na imagem que a gente tinha. E dito e feito. Fizemos e tal. Não perdemos a imagem, mas não serviu aquela imagem para a gente, para o nosso propósito. Eu não preciso da imagem. Se eu tiver o comportamento espectral, se eu tiver amostra, se eu tiver espectros, o céu é o limite. Eu, quando fiz a minha tese de doutorado, eu trabalhei com hiperespectral. Eu fui a uma das primeiras teses no Brasil, na parte de solos foi a primeira, eu fui a segunda tese de doutorado no Brasil em hiperespectral. E, cara, eu não sabia nem como fazer composição colorida quando aqueles dados chegaram. Eu tinha 224 bandas. Como é que eu ia botar três, escolher três, para colocar ali no R, no G e no B? Só se eu entendesse o espectro. Então você vai se apropriar daquilo. E comecei a investigar minerais que antes estavam integrados na banda 7 do Landsat 5, no Suor 2. E aí? Agora eu tinha uma discretização de 10 nanômetros que eu via uma feição de absorção de um mineral e de outro mineral. E a relação entre eles me dava o grau de intemperismo. Opa, então agora eu podia fazer. Mas eu podia fazer com os espectros sem ter as imagens. As imagens só vieram corroborar aquilo que a gente já via nos espectros. Mas isso desde os anos 70. Quando Hunt e Salisbury fizeram a grande série de artigos para a Modern Geology que trazia toda a discussão dos minerais, de como eram seus espectros e por que aquelas absorções aconteciam, se eram transições eletrônicas, se eram vibrações moleculares, enfim, o que era cada coisa. Naquele momento, o censureamento remoto dava um salto quântico muito grande. Porque você não precisa da imagem. A imagem é interessante, mas é o comportamento espectral que confere cientificidade. Essa é a diferença, para mim, do cara que realmente sabe censureamento remoto. É para todo mundo? É, desde que o cara tenha interesse de aprender essa questão. Aí tem questões físicas associadas e tal, mas nada que você consiga não possa traduzir para o português. Para que a pessoa se aproprie, entenda e tal. O formalismo matemático é importante, porém, você pode explicar as coisas, os eventos quânticos, a absorção. Você pode explicar para a pessoa o que é uma absorção, falando da cor de uma determinada camisa, da luz. Eu faço muito isso com os estudantes, faço gráficos de reflexão, de absorção, a relação do absorver, aumentar o nível energético, voltar à normalidade pela liberação do material que foi absorvido. Enfim, tudo isso faz com que as pessoas se apropriem. É claro que você vai instigando, instigando, mas depende muito da construção do indivíduo. É, isso é muito legal. Isso é legal porque, assim, a gente falando, trazendo de novo aqui o exemplo dos drones que a gente conversou com o Manuel, ele falou, poxa, os drones realmente vieram para democratizar a fotogrametria, a topografia com drones, digamos assim. Só que, a gente fala no nosso curso da fotogrametria. A gente deixa bem claro que ele está fazendo um procedimento, as equações matemáticas, tem embasamento aquilo lá. Mas, de certa forma, o software de processamento, isso tudo acabou facilitando. E é isso, talvez, o que você faz. é, talvez, traduzir, né, toda essa, entre aspas, burocracia, né, dos palavreados, das equações, para, ó, esse aqui, você consegue mostrar isso usando o sensoramento remoto. Isso é legal, a democratização do sensoramento remoto. É engraçado que foi mind-blowing, assim, para mim, né, porque eu aprendi o sensoramento remoto que era, mais ou menos, você tem que ter uma acuidade visual ali para entender alvos e tal. Mas, você ir para o ponto, na verdade, que o que importa é espectroscopia, né, o comportamento de alvos específicos de acordo com o espectro eletromagnético, foi, para mim, foi mind-blowing, assim, porque eu já peguei uma, para processar, mas era só para entregar para o cliente no trabalho. eu voei com a Isa Fênix, coletei as imagens, depois processei elas, e lá, tinha lá 360 imagens, 360 bandas que eu conseguia gerar uma imagem, mas, para mim, era só uma floresta que uma hora era azul, outra hora ficava verde, outra hora dependia de que bando eu colocava lá, mas eu não sabia interpretar aquilo. Então, você consegue entender que essa interpretação é o que conta, né, e a comunidade universitária brasileira está indo para esse caminho, tentando ensinar, além do senhor, consegue outros grupos que estão trabalhando com isso, com esse tipo de ensinamento? Eu acho que a gente tem uma postura que eu julgo muito ruim no âmbito das universidades, que é a noção de que eu fui escolhido por Deus para ter esse conhecimento e você não. Isso é uma coisa que eu acho horrorosa. Eu fiz um episódio falando sobre estatística e eu aprendi estatística não quando eu estava fazendo universidade, quando eu fazia graduação, mas eu aprendi estatística com um amigo meu, que já é falecido, e esse cara era tão brilhante que ele era citado pelo Odum no livro Fundamentos de Ecologia, quando o Odum falava sobre ecologia de desertos. Um brasileiro, professor Perceu Fernando dos Santos, que foi o cara que criou a Embrapa Meio Ambiente em Jaguariúna, enfim, era um cara visionário, visionário. Perceu dava aula de estatística fazendo as contas na lousa. Às vezes ele até sugeria que você usasse uma planilha eletrônica, mas eles me usavam de tal forma porque ele dizia o seguinte que o conhecimento engavetado gera poeira, ele tem que ser popularizado. E o que a gente percebe no nosso padrão, se você pega, por exemplo, um livro de cálculo, vamos pegar um livro de cálculo brasileiro, ele tem uma linguagem específica do cálculo, mas se você pega um livro de cálculo, por exemplo, nos Estados Unidos, o americano ele é bem mais prático, ele é bem mais objetivo, bem mais direto, da mesma forma estatística, né, da mesma forma censureamento remoto, da mesma forma climatologia, ou seja, os caras na graduação, os livros de graduação americanos são algo assim que enriquecem demais, eu cansei de todas as vezes que estive nos Estados Unidos a trabalho, a pesquisa, enfim, eu sempre ia para as livrarias das universidades buscar os títulos que eram usados na graduação, porque eles eram tão óbvios, tão simples, tão esmiuçados, e não significa que são vagabundos, muito pelo contrário, são de altíssimo nível, muito bem ilustrados, e explicam, por quê? Porque eles têm em mente que se o aluno quiser aprender, ele tem que ter direito a aprender, eu não posso ter uma postura de dizer para o meu aluno que seria a resposta talvez mais comum à pergunta do Jonathan a respeito de será que censureamento remoto é para todo mundo? Para mim tem que ser, para mim tem que ser, se o indivíduo enxerga todos os dias, significa que ele faz o modelo básico de censureamento remoto, tem uma fonte de radiação eletromagnética mandando radiação, um fluxo irradiante sobre ele, que interage, gera um fluxo radiante que chega ao sistema sensores e que se traduz em imagem, em cores, em sombra, contrastes, então isso tem que ser algo que todo mundo se aproprie, porque você enxerga, né? Claro que tem gente que não está atento a isso, não é a área e tal, mas quem quer aprender, quem é da área, quem quer trabalhar com censureamento remoto, tem que ter o direito de aprender, e eu não posso sentar em cima de um academicismo e dizer, não, não, eu ralei muito, eu fiz muita coisa, eu aprendi muita coisa de forma autodidata, eu corri atrás e tal, e por que eu não posso passar isso para as pessoas? Eu tive um dos meus orientadores que chegou para mim e disse, determinada área aqui tem tal característica, eu disse, muito bem, por que? Ele disse, namore seus dados. Meu Deus. Tá bom, tá bom, passei dois anos olhando aqueles dados e tal, eu quando dou aula sobre comportamento espectral de solos, a primeira coisa que eu faço é explicar exatamente aquela questão que eu perguntei a ele, por que? Porque eu não vou esperar o cara ficar dois anos, eu vou mostrar para ele por que disso, e isso amplia para ele outras visões. talvez ele achasse que ia ser importante no meu processo de aprendizado e tal. Para mim, foi algo que demandou tempo, eu cheguei do outro lado, mas assim, não me traz recordações agradáveis, não me traz recordações boas do tipo, pô, que legal, eu aprendi isso. É como você ainda há pouco falou, Alex, ah, legal, eu não tinha me tocado que de repente o espectro é mais importante, e que isso vai explicar as questões. Imagina se eu guardo isso para mim e não passo isso para você, eu estou prestando um desserviço, cara, só serve, só serve para mim se eu puder te passar. Se eu guardar para mim, cara, eu fico pensando, eu vejo às vezes, eu fico pensando mais à frente, eu estou com 52 anos e eu fico pensando mais à frente, pô, será que quando eu estiver velho, será que quando eu já estiver, quando eu já não estiver mais aqui e as pessoas começarem a olhar os vídeos e tal, aí eu fico me lembrando das pessoas que já não estão mais aqui e que fizeram parte da minha história. Alguns professores, alguns grandes pesquisadores, eu tive a oportunidade de conversar com grandes geógrafos, sabe, como Milton Santos, como Aziz Absabia, como Antônio Cristofoletti, eu tive a oportunidade de ver esses caras e bater papo com esses caras, né, no início da minha graduação, é claro que eu olhava para os caras e falava, nossa senhora, né, é um ícone que está ali, né, é o cara que eu leio e tal, beleza, depois você descobre as fragilidades dos caras e tal, enfim, e se tornam pessoas muito importantes na sua trajetória. Esse meu amigo me ensinou estatística de tal forma e o que que esse cara fazia? Esse cara, ele, todos os períodos de férias, ele oferecia para a empresa júnior de engenharia ambiental o curso dele de estatística inferencial. Ele não cobrava nada, ele não cobrava nada. Aí ele oferecia, os alunos vendiam aquele curso, os colegas iam fazer a preços módicos, né, a gente ia lá assistir, ficava período de férias, então a gente ficava ali estudando junto e na minha turma éramos eu, professor, um outro colega professor também, PhD pela Universidade de Melbourne, estava ali fazendo o curso e tal, e a gente percebendo que aquilo dali eram saltos quantitativos, saltos quânticos, para ser bem exato, na carreira. Eu fiz isso recentemente, eu como coordenador de programa de pós-graduação, um professor emérito do nosso instituto, já aposentado, que foi meu professor quando eu fazia doutorado, virou para mim e disse, professor, eu gostaria de oferecer estatística multivariada, o senhor me permite? Eu disse, com uma condição. Ele, qual professor? Que eu possa ser seu aluno novamente. Ele disse, claro, para mim será um prazer. E aí, para mim era uma saia justa, porque eu chegava, coordenador do programa, os alunos de mestrado e doutorado do programa ali, e eu sentado, cara, e eu não podia tirar menos de 10, eu falava, cara, não posso dar um vexame aqui, então, ralando, eu falei, nossa, depois de 30 anos, vamos lá, vamos lá, vamos estudar novamente e tal, beleza. E para mim, cara, momentos assim, extremamente importantes, de você aprender com as pessoas que sabem ensinar, e que popularizam esse conhecimento, porque isso vale muito a pena. Eu fico muito feliz quando eu faço, como por exemplo, fiz hoje um post sobre transformação IHS RGB. A maioria das pessoas acha que transformação IHS RGB é só para você fusionar dado de alta resolução espacial com dados multispectrais. Não é. A origem do negócio é integração de dados. Você pode pegar um dado geofísico, um dado geoquímico, você pode pegar um modelo numérico de terreno, uma imagem de radar, você pode botar o que você quiser ali, desde que você melhore a informação. Você está tirando a intensidade e a partir dessa transformação. E aí você montar isso em oito cardzinhos, e jogar isso para as pessoas, porque toda quarta-feira eu faço isso. Eu coloco lá um processamento que fiz num software livre, aí eu falo da técnica, mostro a teoria, mostro o que o cara vai chegar, e qual é o software que eu acho que é melhor ou mais didático, que vai te trazer uma resposta melhor nesse sentido. Por quê? Porque vocês estavam falando sobre a topografia por drone, e eu sou de uma época, é horrível usar esse tipo de frase, eu sou de uma época, mas eu sou de uma época que a gente fazia mapa de declividade com o ábaco. Eu fiz mapa de declividade com o ábaco, aprendi com o ábaco. Você fazia o ábaco numa transparência, num papel vegetal, e ia colocando entre uma curva e outra de nível para você ver as faixas de inclinação do terreno. Aí você fazia perfil topográfico em papel vegetal, fazia vários perfis topográficos para fazer bloco diagrama. Esse era o modelo digital de elevação que a gente tinha. Modelo numérico de terreno, né? Modelo numérico de terreno. Era assim que a gente fazia. Então, como eu fiz na mão, quando eu parti para o SIGS para fazer isso computacionalmente, eu sabia quando dava certo ou quando não dava. E isso é uma coisa legal, quando você fez na mão, cara, o sensoriamento remoto, a gente fazia muita coisa com interpretação visual em cima de imagem RGB, né? Imagem RBV, né? Return Beam Videcom. As primeiras imagens, o Landsat tinha três câmeras fotográficas que eram câmeras de televisão, as RBVs. E o resultado era uma imagem impressa em papel de fotografia. A imagem vinha dessa forma. E você overlay em cima e tirava as feições e tal. Para a gente começar a processar, aí sim, usar MSS, aí o negócio era Citing, mas tinha que ter uma estação específica. Então, como você fez na mão, você já olha a questão de outra forma. É por isso que a gente tem divulgado também o PDI com Python, que é como se você abrisse a tela do computador e visse o computador fazendo linha a linha de comando e tal. E é como se você estivesse vendo o abaco. eu escrevi um artigo sobre isso. De você pegar os abacos e fazer na mão e depois é como se você estivesse olhando o computador usando o seu abaco. E ali fazendo o processo. Então, isso é muito legal porque você entende como a coisa funciona. Quando você fez na mão, você entende como a coisa funciona. E quando você pega um software, renderiza imagens de drones e tal e gera um modelo tridimensional, você fala, opa, deu certo aqui. Porque você já tem uma expectativa em torno disso. que é algo que o fato de ser jovem há mais tempo traz algumas vantagens. É verdade. Professor, fala para a gente como você enxerga o Brasil nesse campo do censuramento remoto. Tanto na academia, em termos profissionais. A gente sabe, por exemplo, do MapBiomas que é uma grande ferramenta, um projeto incrível, inclusive escalonado para alertas, incêndios e brasileiro. Para fora do Brasil. E para fora do Brasil. Exatamente. Já exportando o projeto. A gente teve a oportunidade aqui, o privilégio, de conversar com o Marcos Reis, um dos coordenadores do projeto aqui no nosso podcast. Conhece ele? Poxa, ele foi uma pessoa super gente fina, um cara que compartilhou muita coisa bacana com a gente. Um abraço, Marcos, se você estiver ouvindo aí. Então, conta para a gente esse avanço e também o Amazonia 1 que foi lançado recentemente. Enfim, dá um panorama do nosso país acerca do censuramento remoto. Olha só, eu acho que a gente está em uma situação em termos de de sistemas de censuramento remoto, nós estamos numa situação muito tardia. Mais antes tarde do que nunca. Eu vou fazer o inverso, seguir a sequência inversa da tua pergunta. A gente teve, deixa eu só pegar o dado certinho só para te falar. Agora, no dia 7 de junho, os indianos comemoraram 42 anos do lançamento do primeiro satélite de censuramento remoto deles, o Báscara 1. Foi colocado em órbita em 1979, eu tinha 10 anos de idade. Aliás, eu ia fazer 10 anos de idade no dia seguinte porque eu sou do dia 8 de junho. Isso foi dia 7 de junho de 79. No dia 8 de junho de 79, eu estava no Cine Atlântida aqui em Brasília assistindo King Kong. comemorei meus 10 anos de idade assistindo King Kong. Muito bem, com a Jessica Land. Muito bem. Os caras, há 42 anos atrás, estavam colocando o primeiro satélite deles em órbita. E é por isso que agora, dia 28 de fevereiro, eles colocaram o nosso primeiro satélite em órbita. Eles colocaram porque eles têm uma vivência nisso. quando você vai àquele centro de lançamentos que é o Amazônia 1 foi o lançamento, se não me falha a memória, 420, que eles fizeram em solo indiano porque eles começaram na antiga União Soviética. Os primeiros satélites começaram na antiga União Soviética. Mas eles depois, em 1980, eles já colocaram o primeiro satélite deles em órbita saindo da Índia. Com foguete deles, né, se diz. Com foguete deles, isso. Porque cinco anos antes, em 75, eles estavam lançando na União Soviética, né. Esse do Báscara 1 foi lançado da União Soviética, mas foi o primeiro satélite de censureamento remoto. Cara, esse sistema deles tinha um sistema ótico que tinha duas faixas, uma imagem centrada em 600 e outra em 800, ou seja, dava pra fazer NDVI, já era pensado nisso, tá. Eles tinham um radar que variava entre 19 e 22 GHz de frequência e tinham um monitor de raio-x para monitorar raio-x, emissão de raio-x, ou seja, três sistemas sensores em três faixas do espectro e que nós não temos tecnologia ainda para isso, porque a Amazônia 1 é venir, só. É azul, verde, vermelho e infravermelho próximo. Pronto. Beleza. A Amazônia 1 é extremamente importante para a gente começar, mesmo que de forma tardia. Mas os caras colocaram em órbita lá e quando você vai àquele centro que o Amazônia 1 foi lançado, eles têm um museu que tem várias fotos emblemáticas, por exemplo, teste de trepidação de satélite, os caras puxando um carro de boi e um boi na frente puxando o satélite para tremer e ver se o troço não soltava os parafusos. Meu Deus! É. Caraca! Tem foto dos caras levando foguete para ser lançado na garupa da bicicleta e o cara de bicicleta levando foguete. Ou seja, os caras tiraram leite de pedra. É uma sensação que eu tinha Nossa, leite com toddy, leite com mescal de pedra. Exato, já adoçado, já adoçado, meu Deus do céu! Exato! Aí você entende por que esses caras estão em Marte. Aí você entende por que os caras estão em Marte. Cara, o nosso sistema, o nosso sistema, a nossa política nacional espacial é mais antiga do que a NASA. Nós começamos a discutir política aeroespacial no Brasil dois anos antes da abertura da NASA. Mas qual é o nível de investimento que a gente vê? Qual é o recurso? Você pega, por exemplo, um sistema como é o Sirius do LAF, do INPE, que é um portal de séries temporais genial na sua concepção, que pega dados de pixels específicos com 250 metros, aí vê, é VI2, que é um índice de vegetação que não usa a banda do azul, é um índice melhorado para sistemas que não tem a banda do azul. Você tem a possibilidade de ajustar, filtrar esses dados por diversos tipos de transformada, wavelet, enfim. e você tem associado a isso a precipitação mensal daquele pixel, a temperatura de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, as quatro temperaturas moldes obtidas pelo Terra e pelo Aqua. Aí quando você olha o dado, ele vai até 2017. Por que ele não está atualizado? Porque era uma equipe de 14 pessoas e que hoje tem uma e que está para se apresentar. então os caras estão matando o sistema por inanição. Estão matando por inanição. Então a nossa história em termos de sistema péssima, mas vamos ver, eu sou um entusiasta do Amazônia 1, acho que a gente tem que produzir, tem que ter sistemas sensores. Eu tenho trabalhado muito com o Cibers 4A, tenho gostado muito do que tenho visto, apesar de ter feito um vídeo reclamando das questões de calibração radiométrica nas primeiras cenas, mas sem retorno, enfim, quer dizer, retorno muito grande de visualizações, mas assim, em termos de retorno de resposta, nada. E quando a gente pensa em termos de possibilidade de mão de obra instalada, de pessoas trabalhando com censureamento remoto, aí a gente não perde para ninguém. Ou seja, a gente tem gente hoje trabalhando desde sistemas extremamente simples até sistemas avançados de deep learn, de machine learn, que nos permitem estar numa vanguarda em termos de processamento. E aí você cita o MapBiomas, que para mim é uma grande iniciativa. essa iniciativa eu tive a oportunidade de acompanhar porque fiz parte do grupo da Caatinga, do MapBiomas. Eu fui não vinculado diretamente ao projeto, mas como eu dava aula na estadual de Feira de Santana, era vinculado a um programa de pós que era coordenado pelo grupo, eu normalmente quando a gente ia para as discussões e surgiam dúvidas sobre efeitos de correção atmosférica, algumas calibrações, algumas questões nesse sentido, eu colocava estudantes para desenvolver dissertações e teses para dar suporte. E por isso conheço o Marcos, a gente já discutiu muito, já tivemos em vários momentos, em várias reuniões do MapBiomas, inclusive no Árida, que foi um avanço que o MapBiomas desse grupo da Caatinga fez em relação à desertificação. Eu fiz parte dessa discussão. E tenho ex-alunos que hoje fazem parte do MapBiomas Andes, um aluno meu que é peruano, que agora está fazendo doutorado no Peru, em Lima, ele foi meu aluno na Estadual de Feira de Santana, fez o mestrado e hoje é um dos caras que trabalha dentro desse contexto de Andes, de países andinos do MapBiomas. O Marcos esteve na Indonésia, enfim, eles estão levando a metodologia do MapBiomas, que é Big Data e computação em nuvem, utilizando Machine Learning para fazer mapeamento de uso e ocupação e com resultados maravilhosos, maravilhosos. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar o grupo também da Amazônia, o Carlos Souza é alguém que eu me dou muito bem, é um amigo muito querido e coordena essa parte lá, bem como outras pessoas que estão envolvidas como os caras da Solved, como é o caso do Sadek, do Tecnologel, enfim, que está envolvido também nesse processo, enfim, tem muita gente boa nesse país trabalhando em alto nível, em alto nível. Então, em termos de sistema sensório estamos engatinhando, mas em termos de inteligência instalada para fazer sensoriamento remoto, o Brasil não fica atrás de ninguém. Isso a gente sente quando a gente chega na NASA. Quando eu estive no JPL fazendo o doutorado que eu ia uma vez por ano apresentar os trabalhos, você olhava e pensava, cara, a gente tira leite de pedra assim, a gente tem que se reinventar porque a gente não tem grana, não tem tecnologia, a gente só tem inteligência, então vamos fazer. E de repente você vê os caras com muita grana, com muita possibilidade e tal, e fazendo coisas que você fala misericórdia, nem um TCC eu ia propor com um tema desse, né? Olha só, Talvez porque tenha muito dinheiro, né? Exato. Tem muito dinheiro para gastar. Pô, você chegar num simpósio de hiperespectral e o cara vir falar de classificação pixel a pixel, mostrando máxima verossimilhança como sendo uma coqueluche, sendo que a gente estava falando de classificação angular, eu falei, não, peraí, esse cara está de onda com a gente. Eu falei, não, esse cara deve ter recebido um grant para estar aqui, tem umas bolsas aí, umas diárias que ele recebeu, que o cara era do Headquarter da NASA. Aí o cara estava vindo de Washington, estava em Passadena, na Califórnia, e falei, bom, no mínimo, veio passear, ganhou umas diárias e tal, e falou, vou fazer qualquer coisa, aí faz um trabalho de máxima verossimilhança, usando dados hiperespectrais, eu falei, ter achado um pendrive na bolsa dele de 15 anos atrás, vou conectar aqui. vou aproveitar esses slides aqui e vou passear em Los Angeles, né? Ah, vou falar isso daqui. É, exato, teve jogo Brasil e Estados Unidos no Rose Bowl, isso foi antes da Copa de, de, foi depois da Copa de 94, foi já em 98, aí tinha jogo Brasil e Estados Unidos no Rose Bowl, ah, vou assistir jogo, né, e tal, vou fazer esses slides aqui, vou dar uma curtida. Eu queria lembrar que sim, a gente acaba tirando leite de pedra assim no Brasil, porque a falta de fomento aqui é absurda. Acho que o governo de São Paulo, o governo de São Paulo estadual está descomissionando, acho que três grupos de pesquisa importantes, acho que é uma de geologia, a outra de florestal, alguma coisa assim, que é juntar tudo num só, para fazer alguma coisa lá que é um fim comercial, digamos assim. É que nem os livros didáticos agora, que eles querem juntar várias matérias num livro só, para ficar mais barato e tal, ao invés de ter um livro para cada coisa e tal. Acaba que é ruim, e lembrar, que agora estamos discutindo de desligar o Tupan, porque ele vai ficar sem dinheiro, que é aquele supercomputador que calcula modelo climático. Estamos nessa discussão boa aí também. O diretor do INPE vai ao Instagram e faz uma fala de que vão desligar o Tupan, mas estão já com o PNUD, bancou a compra de um computador que vai gastar muito menos, porque o Tupan ele gasta muita energia, ele precisa ser resfriado, água gelada, ele... Cara, mas você não para um sistema desse, você instala o outro e tal, e quando o negócio estiver bem redondinho, você faz a transição, né? mas a gente percebe que não há preocupação, não há preocupação com a educação nesse país. Se a gente tivesse uma preocupação real com a educação, a gente teria... Cara, outro dia eu estava vendo uma televisão e eu fiquei tão, tão angustiado de ver um menino subir numa árvore para pegar sinal de internet, para poder assistir aula. Poxa, eu vi isso também. Eu fiquei impressionado. Isso para mim é de uma tristeza enorme, sabe? Ou seja, um exemplo, claro, o menino está ali, mas é o tirar leite de pedra, é o que tem para hoje, ou ele sobe ou ele não assiste aula. Exatamente. cara, isso é horrível. E de certa forma, isso, como você disse, que não tem essa preocupação efetiva com a educação, também a gente acaba perdendo essa mão de obra para o exterior, eu acredito. Exato. Tem muitas pessoas boas que vão para fora para continuar os seus estudos ou para ser reconhecido profissionalmente, tanto reconhecido como profissionalmente também como financeiramente também, né? Porque tem muita gente boa aí que vai para fora para trabalhar. Ligações cérebros, né? É, não tem jeito, né? Exato. E eu acho que a gente precisava... Mas se você pensar que um povo educado é um povo que não é manipulável, aí você começa a entender o porquê das coisas, né? Infelizmente. Quando a gente começa a ver questões... Eu vi um meme que eu achei genial. Genial. Esse eu não posso deixar de comentar com vocês. É um dos grandes mentores do negacionismo que impera no nosso país hoje, que é um cidadão que mora nos Estados Unidos, um pensador, né? Terra planista, que tem um globo terrestre na sua sala. Quando ele faz as lives, né? Ele fala sobre a Terra plana e tal, mas tem um globo terrestre na sua sala. Eu não consigo entender esse tipo de coisa. Aliás, é interessante, né? Um governo que fala de terraplanismo tem um astronauta, né? O único brasileiro que teve na Estação Espacial Internacional que viu a Terra de cima faz parte, né? Do contexto. Mas, enfim... Meu Deus! É no mínimo caricato. Mas... Aí esse cara falando, né? Que os pesquisadores, eles criam alternativas para justificar as teorias que eles mesmos inventam. Aí logo abaixo tem uma figurinha do Newton dizendo, é porque antes de eu criar a lei da gravidade, as pessoas ficavam flutuando por aí, entendeu? Eu achei isso genial. Eu achei isso fantástico. Meu Deus do céu! É, exatamente. Vamos revogar a lei da gravidade e vai todo mundo flutuar, né? É, beleza. Beleza. Aí eu vou para a Estação Espacial Internacional que é onde eu gostaria de estar. Em alguns momentos, quando eu vou acompanhando, eu não posso assistir muita televisão que eu fico deprimido. mas em alguns momentos eu olho assim e falo, putz, eu gostaria tanto de estar na Estação Espacial Internacional olhando de cima e só dando tchauzinho. Sabe? Tipo, ou então em alguns momentos eu tenho vontade igual em ônibus que a gente... Onde é que eu puxo a cordinha para eu descer? É, é... Tem horas que eu olho a nossa situação em termos de investimento, em pesquisa, em ciência, em educação e eu tenho vontade de puxar a cordinha e descer. Eu não faço isso porque eu acho que eu tenho uma dívida moral com um país que me financiou. Então, da mesma forma que eu fico profundamente irritado quando eu vejo um aluno de universidade pública ser reprovado por falta, porque isso para mim é corrupção no mesmo nível do que a gente vê das grandes falcatruas que existem no nosso país e eu sou bravo com isso, sou bravo, eu fico... Eu, muitas vezes, eu chamo a atenção dele. Vocês vão fazer manifestação contra a corrupção e tal, mas mata a aula e reprova por falta. E aí? Como é que fica? E o contribuinte bancando você? Então, se eu estudei em universidade pública, se eu fiz mestrado e doutorado em universidade pública, eu tenho que dar minha contribuição. Entendeu? Eu fui para fora, eu tive a oportunidade de experimentar no exterior diversos contextos, seja de estudo, seja de pesquisa e tal, mas eu sempre trago as coisas para o meu país. Eu acho que eu tenho que trazer esse retorno. da mesma forma que fico profundamente irritado com um estudante que faz mestrado ou doutorado em universidade pública e depois não publica um artigo. Ah, não, mas eu fiz um volume que está no repositório. Quem é que lê dissertação e tese em repositório? Ninguém. Ninguém. Aí você cobra do cara, o cara diz, não, mas eu não vou ter aumento de trabalho, eu já estou cansado, eu já estou recebendo mais porque eu entrei com a pontuação aqui na minha empresa e tal, já estou ganhando como mestre, como doutor, não tenho interesse nisso, não. Antigamente eu pegava e fazia, hoje eu acho um desaforo, então eu não faço, mas eu fico profundamente irritado com isso, porque eu vejo como é difícil a gente ter oportunidade, eu vejo as dificuldades que esse país passa para formar a gente, para botar um menino dentro de uma universidade, a dificuldade do menino subir numa árvore para assistir uma aula e depois passar num exame nacional do ensino médio e depois ingressar numa universidade. Quando eu vejo esses caras, eu fico muito feliz, porque é aquela lógica de que não sabia que era impossível, foi lá e fez. Eu acho isso genial, sabe? Eu acho isso genial. Então, quando eu vejo um menino desse subindo na árvore, daqui a pouco, se Deus quiser, um menino desse entra numa universidade e muda a história dele, porque teve acesso à educação. Graças à nossa estrutura social, a gente tem ascensão social por meio do trabalho, mas há necessidade da gente formar as pessoas. Eu não digo que todo mundo tem que ir para a universidade, não, mas as pessoas têm que ter um bom ensino técnico, têm que ter uma boa formação de base para que elas possam se libertar, né? E não ficar achando que as coisas que são corretas circulam pelo WhatsApp. É uma formação de base boa para você poder ler uma científica américa, né? Mas conseguir entender. Conseguir entender. Exato, concordo. Ao invés de entrar numa revista de fofoca. Mas, né? Quer dizer, se o cara quer ler fofoca, está tudo beleza. Que tenha pelo menos senso crítico, né? Eu acho que isso é fundamental, né? Exato. Ele, enfim, ver as suas focas, assistir as suas novelas e as suas séries, ok, mas eu acho que a educação também dá esse poder de senso crítico, né? Saber o que está errado e o que não está, fazer uma avaliação, né? Daquilo lá e pesar. Talvez, talvez se as pessoas tivessem mais senso crítico, teria menos polarização. Não sei, né? Enfim, isso aí é uma divagação. É, exato. É uma questão interessante, porque a gente tem uma questão que é muito, muito complicada que eu venho pensando muito que é justamente rede social. Rede social tem como objetivo mostrar para você aquilo que te interessa porque eles ganham com o tempo em que você fica ligado a eles. então o tempo da sua atenção é o produto que os interessa. Você é o produto que interessa a uma rede social. Então, se você entra, por exemplo, no YouTube da vida, você começa a assistir um vídeo, daqui a pouco ele te sugere um outro vídeo na mesma linha. E se você vai, por exemplo, se você é um cara que acredita que a Terra é plana, né? e você começa a assistir um vídeo com argumentos nesse sentido. Daqui a pouco o algoritmo entende que você está ali alguns minutos assistindo, então ele vai sugerir um outro vídeo na mesma linha. E daqui a pouco um outro vídeo na mesma linha. Só que a vida é a arte de conviver com os contrários. A consciência só nasce do contraste. Então, eu não posso me posicionar a respeito de um determinado, de uma determinada situação se eu só experimentei uma linha. Eu, por exemplo, sigo pessoas que falam sobre aspectos econômicos que eu não concordo. Que julgo que são pessoas inteligentes, mas que têm um pensamento econômico diferente do meu. Mas eu gosto de ver o que o cara fala. Por quê? Porque eu aprendo com ele. Imagine se eu fico vendo só os caras que falam o mesmo que eu falo. Imagine se eu entro num Instagram da vida e só acesso censureamento remoto. Aí, de repente, eu perco as informações das outras áreas das geotecnologias, eu perco as informações diárias. Então, quando eu entro no Instagram, eu vejo vários jornais nacionais e internacionais, vejo os portais de censureamento, porque eu quero saber o que está acontecendo, quais são as novidades, qual é o sistema sensor que está sendo ajustado e tal, esse tipo de coisa, vejo manifestações econômicas que me interessam e tal, pessoas que pensam diferente de mim e com isso eu vou construindo a minha forma de pensar e de agir. Assisto, leio, então leio sempre a Folha de São Paulo, sou assinante da Folha, então eu estou sempre lendo a Folha e tal, e tem determinados editoriais que eu gosto mais, enfim, e tal. Evito, por exemplo, o Twitter, porque para mim o Twitter é uma terra mais para você causar e eu não estou afim de... Eu divulgo o podcast lá, eu divulgo algumas coisas que faço, mas não é a linha que eu sigo, né? E tenho as minhas preocupações com as minhas produções cotidianas, né, do que que eu vou mostrar, por exemplo, eu vou fazer uma live sobre censureamento remoto para questões ambientais, isso é uma área que muito me interessa. Outro dia, eu conversei com o Leandro Borges do AmbiCast a respeito desse tema no podcast deles e depois trouxe ele também para o fascinante mundo do censureamento remoto. Então, assim, a gente vai experimentando outras questões, mas se você fica somente vendo determinadas situações, as redes sociais vão sempre te munir com aquele tipo de visão. Exatamente. E os perfis mudam, então, por exemplo, existem países em que a discussão nas redes sociais é o aquecimento global antropogênico. Em outros, essa demanda já não funciona, então, os céticos têm um espaço maior. Então, depende do... Por quê? Porque as pessoas veem mais coisas nesse sentido. Então, é muito interessante, eu faço hoje um trabalho de balizamento, principalmente com a minha mãe, quando ela me passa as mensagens que ela recebe por WhatsApp. Eu falo, mãe, isso não faz sentido. E aí entra um aspecto que você salientou, Jonathan, que é justamente a gente poder discernir o que vale e o que não vale. Internet hoje é terra de ninguém. Exato. Porque a pessoa coloca o que quiser. A gente pode utilizar a internet como um instrumento didático, pedagógico? Pode, pode. Mas a gente precisa ter bom senso e alguém por trás dizendo, ó, isso vale a pena, isso não vale. então esse é um papel que hoje a gente tem e que de certa forma mudou com o tempo. Quando eu comecei a dar aula, eu era o detentor do conhecimento. Por quê? Porque eu tinha ido ao exterior, eu tinha acesso aos livros que eram publicados fora, eu importava livros, eu tinha trazido livros dos Estados Unidos, né, que eu tinha comprado lá nas universidades e tal. Então eu tinha um acesso a uma informação que os meus estudantes não tinham. eu traduzia aquela informação e passava pra eles. O enfoque, então, naquele momento era o ensino. Hoje, todo mundo tem acesso a tudo na internet. Se souber procurar, tem acesso a tudo. Então o enfoque tem que ser na aprendizagem. Qual é a melhor estratégia pro cara se apropriar daquilo? Só que isso te tira poder. Isso te tira de um pedestal de detentor do saber pra te colocar num nível mais abaixo de facilitador do processo. e isso é muito complicado em ambiente universitário. O cara ter tranquilidade pra sair de uma posição de destaque. Isso é muito complexo. Eu nunca tive essa bobagem comigo. Pra mim, eu sempre penso da seguinte forma. Qualquer indivíduo quando morre fede igual. Então, não é o fato de eu ter estudado mais. Eu estudei porque eu gostava. Eu estudei porque eu gostava e queria dar aula em universidade. Eu era professor de cursinho, eu queria dar aula em universidade. Pra eu dar aula em universidade, eu tinha que fazer mestrado e doutorado. Então, eu fui objetivamente fazer as etapas e tal e trabalhar com algo que eu gosto. Então, hoje, eu sou um cara que me sinto privilegiado de ser um cara que trabalha com o que gosta. Eu não tive que aprender a gostar do que eu trabalho. Não. Eu trabalho com o que eu gosto. E cada vez mais eu curto... Então, por exemplo, hoje em termos profissionais, eu tenho, por causa da questão do teletrabalho, eu tenho um rigor muito grande com relação aos meus horários de trabalho. Eu tenho um amigo que é muito querido, ontem ele estava até falando comigo, ah, consegui falar com você na sua janela de oportunidades. Ele disse que eu ofereço algumas janelas de oportunidade para conversar com as pessoas. Porque eu tenho um planner hoje aqui na minha gaveta que está preenchido por um monte de coisas. Hoje eu faço muita coisa, hoje eu faço muita palestra, dou muita entrevista, faço essas colaborações como a gente está fazendo aqui. E eu não me nego a nada. Durante a pandemia, todo mundo que quis fazer live comigo, eu estava lá. Só teve um cara que me procurou, disse, quero fazer uma live com você. Beleza, até hoje ele não voltou a falar comigo. Caramba! O único que eu não fiz. Eu fiz 25 lives no ano passado de convites e que coloquei tudo no látis, porque isso é hoje a contribuição social que você dá como acadêmico. Nossa, que legal, interessante. Não sabia disso, não? E os programas de pós-graduação hoje estão sendo avaliados por isso. Então você deixa de ser mal visto porque está na internet para ser alguém que é bem visto porque está fazendo lives, que está fazendo webinars. Está produzindo conteúdo. Produzindo, dando entrevista. Então quando, por exemplo, o presidente do INPE teve problema com o presidente da república, até para o Wall Street Journal eu dei entrevista a respeito da questão por causa da seriedade do censureamento para monitorar esse tipo de coisa. Mas de repente você começa a ver que você vai invadindo o seu espaço e de repente você está respondendo coisas de trabalho no sábado, domingo à noite. E esse meu amigo ele não tem ele não impõe limites para ele. Ele diz que ele precisa aprender comigo, né? Porque eu faço o seguinte, deu sexta-feira, 18 horas eu não respondo mais e-mail, eu não vejo WhatsApp de trabalho, nada disso. Mas eu sou capaz de gravar o podcast no sábado, de fazer uma live no domingo, sem nenhum problema. Por quê? Porque isso para mim é curtição. Isso para mim é curtição. Não é trabalho ainda. Não encaro como trabalho. Porque quando você se diverte fazendo o que você está curtindo, você está se divertindo. Não é bem um trabalho. e isso para mim é extremamente prazeroso. É como esse papo que a gente está aqui. Se você não disser encerrou, eu vou falando. Vou falando. Inclusive, nós já estamos aqui próximo dos 100 minutos. Mais um marco importante. É, para mim é sempre uma curtição. mas assim, a gente precisa de certa forma definir os limiares. Então, quando ele disse ah, eu entrei na sua janela de oportunidades para a gente conseguir conversar. Eu falei, está ótimo. Está ótimo. Por quê? Porque ele queria conversar sobre trabalho no domingo à tarde. Eu falei, não vou te responder. Não vou te responder. Aí também, campeão. Pois é, porque você precisa fazer as coisas nos momentos certos. então, isso é algo que para mim tem sido muito emblemático. Essa questão do dosar. A gente hoje está trabalhando em casa e a gente muitas vezes não se percebe nisso. Então, é importante a gente ter também esse tipo de disciplina. Então, a gente vai se organizando nesse sentido. Hoje, se eu comparar o que eu comecei a fazer algum tempo atrás, que eu só pegava os trechinhos das minhas palestras e publicava, hoje eu tenho uma sequência. Na segunda sai o podcast, na quarta é o PDI-SL, na sexta é o PDI com Python, no sábado o ser humano sempre se manifesta no meio de forma geométrica, e você vai conduzindo esse processo, construindo essa jornada e vai criando as pessoas que te acompanham. Tem gente que gosta de ver no sábado porque vê esse aspecto mais geométrico e vai se posicionando dessa forma. Tem que se organizar, tem que botar... É claro, se a gente começa fazendo podcast depois que a gente entende que a gente tem que botar freios, limites ali onde você vai fazer as coisas, o dia que você vai gravar, o dia que você vai postar, o dia que você vai editar, tem toda essa sistemática aí. Mas enfim, de antes... senão você entra numa seara que não tem volta, daqui a pouco o troço toma conta de você. Inclusive, foi até um vento de discussão, professor, com ter esse tag talk que a gente fez e foi um produto muito legal que a gente fez, super bem... Foi algo que eu gostei de fazer, de produzir, mas que tomava muito tempo. Então, poxa, isso aqui talvez tem que dar uma freada nisso. Foi muito legal. Quando eu vi que vocês começaram, eu falei, cara, esses caras são doidos, porque eles já têm um podcast semanal, a frequência de vocês é semanal. Isso. Exato. Então, entrando com o outro, e eu quase entrei nessa, eu quase comecei um outro podcast na linha mais de programação, eu falei, não, vou pegar um dia do meu podcast e vou falar sobre isso. É, isso mesmo. E se não... Exatamente. E foi um desafio que eu e o Alex, eu que propus para o Alex, o Alex topou, inclusive foi com um deadline específico, foi um mês, foram quatro terças-feiras e episódios ali que já tinham a sua dinâmica. Mas mesmo assim, tomava tempo e por conta também do tipo de produção, que a gente tinha que editar, tinha que colocar música, tinha que colocar os chords e tal. Então, de fato, tem que ter essa regra, senão você acaba se dando mal. Senão você não cumpre o que você propõe. É, e exatamente, se você... Ainda bem que a gente fechou, né, era um mês, porque se a gente tivesse deixado em aberto, a gente teria parado ali no quinto, sexto, e isso é o que a gente não quer. O que a gente se orgulha muito, que várias pessoas falam para a gente, é a periodicidade. Pô, é muito legal, vocês estão sempre colocando episódios, vocês não deixam as pessoas, vocês cativam o público de vocês, então, sei lá, as 100, 150 pessoas que ouvem você sabem que toda quinta-feira vai ter alguma coisa. Ah, não é do que elas gostam, ah, pô, eu sou florestal, não tem nada para mim, ok, eu fui lá, vi, não tem, mas por acaso... Mas está lá. Mas está lá, entendeu? Exato. Então, é o que eu gosto muito de fazer isso, sabe, todas as quintas-feiras estar lá, para realmente entregar isso para a nossa audiência. Na verdade, tem muito sentido. Eu penso muito nisso, né, eu faço sozinho, né, assim, muitos dos meus episódios sou eu falando a respeito de um determinado assunto, né, e é claro que quando é uma entrevista, um bate-papo, é muito mais legal e dura muito mais tempo, né, eu já tive episódios de duas horas, mas às vezes eu faço um episódio eu falando sobre meia hora, mas eu sempre estruturo pensando também como vai ser o ao vivo. E é algo que eu comecei gravando nas quartas-feiras de manhã, para sair na segunda-feira. Hoje eu já gravo no sábado, já fica mais tranquilo para mim e tal, então gravo sábado à tarde. Mas assim, já tive momentos assim, de chegar para gravar com uma estrutura toda montada, eu faço a mão, no caderninho aqui, eu faço e tal, beleza, vou falar sobre tal assunto e tal, aí eu olho e falo, hum, vou falar disso não, vou falar disso não. Aí venho com uma outra ideia, essa é uma flexibilidade que eu tenho, mas se você pegar a exceção do primeiro e do segundo que saiu na mesma semana, né, um espaçamento muito pequeno, todos os outros sempre nas segundas-feiras. Eu fui um pouco antes, em fevereiro do ano passado, antes da pandemia, fui para o Rio de férias e eu ia ficar três semanas no Rio. Aí eu falei, cara, eu vou preparar e gravei. Um dia, um, no outro dia, o outro, no outro dia, o outro, montei as artes, montei os textos, eu não fazia naquela época o ao vivo no YouTube, eu pegava o vídeo e eu disponibilizava ele na segunda-feira, às oito da manhã. O vídeo, eu falando do podcast, eu pegava a gravação em vídeo, né, do que eu estava gravando em áudio e botava os dois, então tinham duas mídias, uma em áudio e outra áudio e vídeo. E eu programei tudo para sair segunda-feira da primeira semana que eu estava no Rio, na segunda, na terceira, e ficava acompanhando, verificando, porque eu não levei computador, eu estava de férias, né, mas deixei tudo pronto, tudo bonitinho e tal. Por quê? Porque é o meu compromisso com o pessoal. Eles sabem que toda segunda, às cinco da manhã, sai o episódio e nas plataformas que eles querem. Tem várias, então eles se organizam. Nossa, e a gente teve, a gente teve isso, né, Alex, na nossa primeira temporada, porque a gente sempre, sempre apagava fogo no sentido de chama um e solta, chama um e solta. E aí teve uma convidada que a gente convidou e ela não participou, não conseguiu participar. E aí, depois desse episódio, foi um dos primeiros episódios, né, os primeiros dez lá, isso aconteceu, inclusive a gente gravou, né, Alex, um episódio que foi só eu e você. Sim, só pra tapar um buraco ali. Falando sobre experimento remoto e tal, falando sobre satélite pra não deixar vazado. Foi o único episódio que a gente não teve convidado. Mas a gente postou o episódio. Mas depois daquele dia, aí eu falei assim, Alex, a gente precisa fazer uma agenda de convidados, a gente precisa ter episódios na gaveta, porque enquanto a gente não for pro ao vivo, a gente tem que ter essa produção. Em cadeia. Em que a gente tenha pelo menos dois, três episódios na gaveta. Porque se você vai viajar, eu vou viajar, a gente pode ficar umas duas semanas sem gravar episódio. E isso acontece, né, Alex? Sim, acontece. Com bastante frequência até, né? A gente acaba achando que vai gravar uma semana, acaba não gravando e põe na próxima e tal, mas agora a gente tá bem cadenciado, assim, então nunca tá faltando, né? Inclusive esse episódio que a gente tá gravando hoje vai ser só semana que vem. É. É, eu normalmente, agora eu tô me organizando dessa forma, porque tem algumas pessoas que eu quero convidar e acaba atropelando. Mas eu tenho a seguinte estratégia, no primeiro episódio do mês, eu falo sobre o que foi notícia no censureamento remoto no mês anterior. O segundo é livre, o terceiro eu quero falar sobre PDI com Python. A gente vai começar isso na próxima semana. A gente vai gravar essa semana pra na próxima semana a gente começar a falar. E nesse mês, o quarto já é com o convidado que é aluno meu do PDI SL, que também tem um podcast, enfim, e a gente já se organizou. Aí no outro mês, aí eu começo a primeira semana o que foi notícia e já quero combinar com vocês pra gente conversar. Porque aí a gente, eu vou me organizando pra que nas semanas ímpares eu já tenha algo mais ou menos estruturado sobre o que vai ser, mas assim, é sempre novidade, né? E nas semanas pares eu tenha, né? Segunda, quarta semana, enfim, às vezes você tem cinco semanas, mas você se organizar de forma que as pessoas não fiquem na mão. Eu nunca falei nenhuma semana. e eu vejo assim, porque tem podcasts que são mensais, tem podcasts que são quinzenais, mas os que são considerados grandes podcasts, isso não foi por isso que eu montei, mas depois lendo as estruturas e toda a discussão a respeito de podcast, eles dizem que os grandes podcasts são semanais. E os maiores ainda, como a gente vê os do G1, por exemplo, são diários, né? E aí é uma estrutura por de trás. Pois é, exato. A pessoa chega, já montou ali a pauta, ela senta e grava e pronto, sai. E vai ter uma equipe. Alguém vai editar? Exatamente. Eu, quando gravo, eu faço edição, eu não coloco música, eu não coloco música porque eu nunca tive criatividade pra isso. Mas é difícil, viu? É difícil. Puxa vida. Eu imagino. Aí eu saio editando, o áudio, aí gero. Ainda tem a questão de o pacote que eu tenho no Libsyn de 250 MB. Então, quando são cinco semanas, eu tenho que fazer uma ginástica, tipo, comprimir o arquivo pra que ele possa, sem perder qualidade, não ocupar muito espaço pra poder ficar dentro daquela estrutura, né? Aí monto a arte do episódio. Tem uma arte própria, mas às vezes, você vai conversar, por exemplo, com vocês, eu vou pedir a logo do podcast, coloco junto, aí eu faço uma arte diferente. É verdade. Tem que gastar um tempinho. Tem, tem, tem. E é um tempinho que depois traz um retorno, porque às segundas, aí sai às cinco da manhã o episódio, às cinco da tarde, ou seja, deu doze horas pro cara ouvir, às cinco da tarde eu tô ao vivo no YouTube. E tem vez, já aconteceu, deu cinco horas da tarde entrar, cara, e nada funcionar. Nada funcionar. E eu entrar no celular, porque como eu tenho mais de umas duas mil e quinhentas pessoas inscritas no YouTube, aproximadamente, aí eu entrei e falei, moçada, é o seguinte, a gente conversa amanhã. Amanhã a gente vai fazer, porque a internet tá conspirando contra. Não tá rodando nada. Não tá entendendo nada. Tem dessa também. Mas você teve uma sacada boa, professor, que é, tá no YouTube também, porque acho que o Jonathan passou uma pesquisa de alguma coisa de podcast, de que trabalha com mídia, mas falando sobre podcast, de que, na verdade, mais de 50%, ou próximo de 50%, dos ouvintes de podcast ouve pelo YouTube. A maioria vê por lá. Então, é uma boa, é essa sacada de você estar sempre nos dois, sabe? Mas essa temporalidade que a gente vai fazendo esse trabalho, a gente percebe isso, que é muito bom a gente ter, tipo, segunda-feira eu vou postar episódios sobre tal tema, na próxima semana outra coisa, e no último de semana do mês eu vou postar uma entrevista, uma conversa, um bate-papo. Essa coisa, eu e o Jonathan estamos discutindo pra gente ver como é que a gente vai conseguir introduzir isso na nossa dinâmica, mas são papos legais, são papos, jeitos de abordar. Quando a gente criou o LinkedIn, a gente criou uma página no LinkedIn do nosso podcast, até porque o nosso podcast é profissional, a gente traz profissionais para bater papo sobre a geotecnologia. E a maior parte da nossa audiência está lá no LinkedIn. Então, várias pessoas curtindo, comentando, reagindo aos nossos postagens. Então, a gente criou uma página lá. E a nossa página hoje tem 420, eu acho, 430 seguidores. E eu lembro que quando a gente começou, eu fiz algumas semanas em que eu postava os episódios episódios ou informações dia sim, dia não. E eu percebi um crescimento gradual disso. Quando eu comecei a postar uma vez por semana, você some na rede. A coisa aparece. Você tem que postar todo dia. Exatamente. E isso que é também difícil por você estar em uma equipe, no nosso caso, de duas pessoas. Pois é. E na minha, uma eu-keep. Eu estava vendo aqui uma coisa que eu não entendo no LinkedIn, talvez vocês compreendam. Cara, eu tenho hoje 2.959 conexões no LinkedIn, mas tem 3.825 contatos. Todo dia eu aceito umas 20 pessoas. Isso não cresce. Eu não sei que diabo é isso. Eu realmente não sei que diabo é isso. Olha, pelo ritmo de pessoas que curtem e que interagem comigo no LinkedIn, já era pra eu estar com 10 mil seguidores ali, ou de contatos ou conexões, mas é fácil, fácil, fácil. Eu falo porque no Instagram eu comecei com 700 pessoas me seguindo, que eram ex-alunos, parentes e coisa e tal, e cheguei a 5 mil agora, né? Então, assim, eu não entendo essa lógica. Cara, todo dia eu aceito. Agora mesmo entrei e tinha dois caras pra eu aceitar. Isso eu já tinha aceitado uns 5 caras. Você me aceitou hoje. foi, né? Ah, foi? Pois é. E aí, tá aqui, conexões, 2.959. Cara, isso não muda. Isso não muda. Aí, contatos, vai aumentando, tal, não muda. Isso é terrível. Eu não consigo entender. Eu acho que, na verdade, o professor entrou no máximo de seguidores que o contador do LinkedIn permite. Então, você vai ficar aí. Deu bug. É. Tem os contatos e tem os seguidores. Mas eu também não vou saber te dizer essa diferença, não. O LinkedIn é uma caixa de Pandora também. É, eu já entendi o seguinte. O LinkedIn, se eu fizer o link do Instagram nele, ninguém interage. Se eu pegar o texto e a figura e jogar no LinkedIn, todo mundo interage. Exatamente. O louco, velho. Exatamente. Inclusive, professor, quando você faz a postagem, você tem um engajamento muito maior. Quando eu pego a postagem da minha página, não tem o mesmo engajamento que se eu fizesse no meu LinkedIn. Enfim, não dá para entender também. É uma caixa de Pandora. Mas, assim, foi uma conversa absurdamente boa. A gente passeou por vários momentos aqui, tanto no censuramento remoto quanto das redes sociais. Acredito que... Falamos de educação. Falamos de tudo. Falamos de tudo. Falamos de falta de educação. Falta de educação. Enfim, foi ótimo. Foi um baita de um bate-papo. E se o Alex não tiver uma última pergunta, eu gostaria de fazer uma última pergunta para encerrar esse papo aqui, que, como é o último papo da nossa segunda temporada, é bom que o pessoal aí, se não quiser ouvir tudo, ouve pelo menos fracionado, né? E aí vai ter conteúdo até a temporada número 3. Manda bala, Jones. Pode mandar, pode mandar. Eu queria saber, professor, por que o censuramento remoto, por que o mundo do censuramento remoto é fascinante? Olha só. Por que o mundo do censuramento remoto é fascinante? Porque olhar de cima nos dá uma visão mais completa do todo. Então, quando a gente se apropria de olhos que são tecnológicos, que estão olhando, e olhando outras faixas que a gente enxerga pouco, porque a gente enxerga só no visível, é uma coisinha tão mirrada, e de repente a gente começa a ver uma série de oportunidades. Eu fiz um episódio essa semana que falava sobre censuramento remoto aplicado à oceanografia. E me baseei muito nas questões relacionadas a comportamento espectral de água, componentes opticamente ativos, as propriedades inerentes e aparentes da água, enfim, esse tipo de coisa. Para migrar para a cor, temperatura de superfície, rugosidade e altura de oceanos, que são os grandes parâmetros primários que são investigados na oceanografia. E uma das coisas que chama a atenção é quando você começa a entender por meio de imagens, quando você tem processos como acidificação decorrente, de integração de temperatura de superfície, salinidade, enfim, você tem uma série de componentes que você vai integrando e de repente você chega no pH da água e você começa a ver isso ao longo do tempo e começa a ver o porquê que existem áreas de monitoramento, por exemplo, de branqueamento de corais. Coisas que talvez você não visse se você estivesse num barco. Aliás, uma das coisas que mais me marcou ao longo desses anos todos, como professor, orientador, entusiasta e pesquisador na área de censuramento remoto, foi quando orientei um trabalho sobre estado trófico de um lago usando censuramento, ou seja, o nível de nutrição que a água pode ter e os impactos disso no processo de poluição, de proliferação de algas e tal. E eu chamei uma liminóloga, que é uma especialista em lagos, em estudos de águas continentais em lagos. E ela disse, Gustavo, uma das coisas que mais nos chama a atenção é que quando a gente está no barco tomando uma amostra de água, a gente fica pensando, se a gente utiliza ali um reagente naquela hora para ver determinado parâmetro, a gente fica pensando como é que aquela amostra pode representar o todo. E hoje, por meio dessa modelagem que você está propondo com a sua estudante, você está mostrando como é que cada amostra está aparecendo em cada pixel. E aquilo me chamou muita atenção, porque realmente o cara que está no campo muitas vezes não tem a noção da potencialidade que o sistema sensor te dá. E eu fiz uma tese em que para mim havia uma explicação muito prática. Se eu fizesse análise de solos usando os dados hiperespectrais, eu poderia chegar para o pequeno produtor e dizer, cara, se você botar mais nutriente nesse ponto aqui, a sua produtividade aumenta. Agora, se você continuar colocando essa quantidade de nutriente aqui, isso aqui a água vai levar e você está perdendo dinheiro. Então, fazer uma agricultura de precisão com pouca coisa para quem não tem grana para contratar um trator com sensores para fazer esse tipo de medição. Eu, como sou geógrafo, toda vez que olho uma imagem, eu fico pensando quem é que está dentro desse pixel? Como é que esse cara se relaciona com o espaço? Como é que ele consome o espaço? Como é que são as interações dele com as outras pessoas? Como é que ele vive? Será que ele está em condição hoje de complicação? Será que ele está em condição de rua? Será que ele está em uma condição mais decente e tal? E aí você começa a humanizar aquela matriz, que é uma matriz, um conjunto de dados numéricos e tal, e você bota ali e você começa a entender o porquê das coisas. Aí vem a beleza do negócio. E quando você olha, fala, cara, isso é fascinante. Isso é sensacional. Você poder olhar de cima e ajudar as pessoas de alguma forma. Olha, se você continuar fazendo dessa forma, provavelmente você vai gerar impactos aqui. Olha, você pode melhorar a sua vida se você agir dessa maneira. De repente, o cara que sobe lá o drone para calcular o NDVI, ele diz, olha, de repente tem uma deficiência nutricional aqui que o NDVI me mostrou. Que bom. Que bom. Então vamos regular isso daqui. Olha, de repente esse retorno aqui é praga. Ou então, o cara botou muito agrotóxico e está vazando e tal, e você consegue perceber isso numa imagem. Então, isso é muito legal. E muitas vezes você muda a vida da pessoa. Eu já defendi pessoas fazendo perícia por dados de censureamento remoto. O cara estava sendo acusado e quase vindo em cana porque tinha desmatado a sua reserva legal. E aí eu peguei a imagem recente, fiz todo o levantamento e tal, flotei os limites da propriedade e mostrei, olha, a reserva legal averbada em cartório está preservada. Foto sinteticamente ativa. E aí peguei os pontos dos caras que tinham feito a vistoria, eles estavam do outro lado do Rio, estavam usando um dátum completamente equivocado no GPS. Aí, pô, fui parar do outro lado. Falei, olha, os caras marcaram touca. Eles mostraram essa área desmatada aqui, mas a propriedade do cara está aqui. Cara, de repente um cara desse vai pra cadeia porque cometeu um crime ambiental e o censureamento remoto tirou ele dessa jogada, dessa roubada, né? Então, tudo isso, sabe? E quando eu vejo os meus estudantes olhando como foi agora nessa live em que eu mostrei um monte de coisas, como por exemplo a relação de temperatura de superfície com a quantidade de fitoplâncton, né? Quando a água fria vem de fundo trazendo nutriente e de repente os bichinhos ficam lá e se proliferam e tal. Porque o homem, o ser humano é a única espécie que se reproduz em condição de fome, né? Todas as outras você precisa ter nutrientes suficientes pra que elas se reproduzam, né? E aí o fitoplâncton alegrinho surgindo e tal e de repente você vê uma aluna sua que é oceanógrafa e ela diz nossa, que maravilha! Dá pra ver isso? Dá! Então é muito legal quando as pessoas sabe, se apropriam. Aí você entende o fascinante mundo do censureamento remoto que é sensacional. Espero em breve estar com vocês lá se Deus quiser como a gente já vai deixar aqui agendado, né? Na segunda semana do próximo mês a gente bater um papo e fazer um ao vivo. E aí é um ao vivo mesmo. Ao invés da gente mostrar só os trechos da nossa conversa chamar vocês dois a gente entrar ao vivo no YouTube aí a gente faz num outro dia numa quarta-feira à noite que aí chama mais gente e tal e a gente bate um papo. Não precisa ser exatamente o episódio mas é a gente conversar sobre as questões. Aí eu vou explorar vocês vou falar de geotecnologia como é que o censureamento remoto vai influenciar na carreira formação um pouco da história de vocês como vocês fizeram comigo, né? É uma retribuição que muito me honra. Eu estou assim eu estou fascinado por todas essas palavras e todo esse você nos colocou realmente num mundo do censureamento remoto talvez como a gente nunca tenha visto na faculdade em que a gente teve três anos de censureamento remoto censureamento remoto um, dois e três eu também estudei censureamento remoto quando eu fui fazer meu intercâmbio enfim e hoje eu vi realmente uma outra face do censureamento remoto aquela que realmente você pode utilizar em qualquer ambiente e não precisa dessa especialidade toda essa especificidade é só você gostar daquilo que você faz e começar a fazer as comparações professor eu só tenho a agradecer muito obrigado pela sua presença foi um último episódio assim fantástico é o nosso episódio chave que fecha com chave de ouro né Alex? Exatamente agradecer o professor sempre bom conversar com alguém que é apaixonado por aquilo que faz por aquilo que trabalha e estuda e muito bom prazer conhecê-lo e vamos gravar sim vai ser bem legal pode deixar que a gente já vai deixar agendado pra finalizar professor fala suas redes sociais onde você está os seus cursos enfim o que você quiser divulgar fique à vontade beleza eu queria primeiro agradecer a vocês dois pelo convite eu me sinto sempre muito honrado quando eu tenho o convite pra participar de um evento ainda mais quando me chamam pra fechar uma temporada é uma responsabilidade muito grande mas eu eu fico eu fico lisonjeado eu fico muito muito feliz eu sou hoje uma pessoa realizada realmente com o que faço porque eu vejo que as pessoas prestigiam o meu trabalho as pessoas tem carinho pelo que eu faço isso como como a Thalita estáel do pode do mapear do mapear ela ela sempre fala né isso deixa meu coração mais quentinho eu acho essa expressão muito legal e é realmente isso né é uma amiga muito querida e assim eu estou todos os dias no Instagram né replicado para o Facebook que é a mesma empresa então eu faço essa replicação né todos os dias eu sigo uma hoje uma sequência de produção né no prof arroba prof Gustavo Baptista tem um P mudo que é uma herança portuguesa que eu não posso me livrar mas é é muito importante né e é uma complicação você tem um Baptista na sua vida a pessoa não entende que é um P mudo aí você fala não é com P mudo aí o cara coloca é P é Batista não aí vem um inferno então você tem que você tem que explicar como é que é eu sei o que é porque eu tenho que soletrar meu nome quase todas as vezes é o meu o meu é uma complicação porque é Gustavo Macedo de Melo Batista Melo com dois L's e Batista com P ou seja é uma prece né não é um nome é uma oração que você faz né enfim eu simplifiquei para Gustavo Batista porque é o primeiro e o último nome ficou mais fácil né ficou bem legal sonoro né sonoro artístico né e uma coisa que eu não deixo de jeito nenhum é o prof na frente isso é uma uma questão que eu acho extremamente importante quando eu comecei a dar aula eu entrei em sala de aula a primeira vez com 18 anos eu era o cara mais novo da sala eu tive a oportunidade de ver a ficha dos estudantes um pouco antes eu era o cara mais novo da sala né eu entrei numa sala de cursinho e todo mundo era mais velho que eu e eu ali para falar de geografia e morrendo de medo porque eu tinha sido contratado depois do vestibular por um amigo meu que era dono de uma cooperativa de professores e tal e eu entrei para dar aula nessa situação e depois eu fui para grandes escolas e fui aprendendo a dar aula e hoje eu não sei fazer outra coisa o meu sacerdócio é a minha docência e aí eu fui fazer uma liberação de provas isso quando eu dava aula no objetivo e um grande amigo virou para mim e eu coloquei lá liberado Gustavo um amigo meu me chamou que tinha sido meu professor de física professor Tel um grande amigo muito querido disse Gustavo nunca deixe de colocar um prof na frente porque essa é a nossa profissão a gente tem que ter orgulho dela eu disse com certeza fui lá coloquei um prof e nunca mais tirei então é engraçado porque nas redes sociais são poucos os que se apresentam como prof e eu faço questão por quê? porque eu sou professor eu sou um professor eu tenho orgulho de ser professor num país que privilegia tão pouco a educação e tão poucos professores eu tenho muito orgulho de ser professor eu influenciei a vida de centenas de pessoas nesses mais de 30 anos e espero continuar influenciando então nas redes sociais é prof. Gustavo Batista no youtube enfim tem um canal que toda segunda-feira tem esse vídeo do ao vivo e sempre estou colocando algum vídeo algum tutorial alguma coisa nesse sentido o podcast o fascinante mundo do censureamento remoto que está em praticamente todas as plataformas digitais sempre às segundas-feiras né e além disso claro tem a produção acadêmica tem livros que são da área de censureamento remoto hoje um dos editores do reflectância dos materiais terrestres tem um de hiperespectral que também é comercializado pela oficina de textos e de tempos em tempos ofereço o PDISL que é o processamento de imagens de satélites por softwares livres a gente tem uma expectativa aí que agora em agosto a gente abra a sexta turma né mas é um processo de construção porque você normalmente faz né toda uma divulgação chama as pessoas para conhecer é um limitado de cadeiras? não não porque é um infoproduto né ele é um curso digital então as pessoas usam muito dessa discussão olha já estamos acabando as vagas estão acabando e tal porque isso dispara um gatilho de pô eu vou ficar de fora de necessidade da escassez é escassez isso aí é assim é o supra sumo do marketing digital né é mas eu eu não consigo agir dessa forma por quê? porque cara eu tenho uma limitação que é a minha licença do Zoom no dia da aula inaugural são 100 pessoas mas se pintarem mais de 100 pessoas eu vou ampliar a minha licença do Zoom isso é simples né então aquela coisa tá numa plataforma se um fizer ou se 10 mil fizerem o suporte é o mesmo a estratégia é a mesma claro que eu tenho uma preocupação de tirar dúvida então hoje por exemplo eu atendi duas estudantes do PDISL durante uma hora cada uma tirando dúvidas sobre suas questões então de vez em quando eles entram em contato professor eu gostaria muito de conversar com o senhor claro com certeza sem nenhum problema vamos agendar aí a gente agenda entra eu tenho uma sala específica no Discord onde eu chamo a pessoa ela entra ela vê a sala só quando eu habilito né aí ela percebe e tal ali eu trato só a pessoa que eu convidei entra pra evitar também eu apareço aí de repente o cara entra vai entrando um monte de gente eu falo não então pra eu poder fazer um trabalho mais direcionado né e a gente tem feito também lives mensais pra esses alunos então são lives que normalmente eu divulgo eu tenho uma lista hoje grande de e-mails que eu normalmente disparo os meus artigos de opinião eu chamo as pessoas pra essas lives internas né pra eles assistirem elas ficam durante um tempo não listado depois de um tempo eu boto né caso eu ache interessante coloco pra pra comunidade em geral mas tem sido algo extremamente prazeroso né e convido as pessoas pra acompanharem né o podcast acompanharem as redes sociais porque todo dia tem alguma coisa sobre censureamento remoto sendo discutido né exatamente pode deixar que você também né está sempre convidado esse podcast é aberto pra qualquer tipo de divulgação inclusive a nossa terceira temporada né Alex a gente já viu que tem muito assunto de censureamento remoto pra discutir né e é pouco explorado pelo podcast de explorar mais então poxa nós agradecemos mais uma vez a sua participação ouvinte que nos ouviu até aqui seja você você ouviu tudo de uma vez ou se você repartiu esse podcast ótimo tudo bem não tem problema nenhum você nos ouviu até aqui a gente agradece a sua participação quando nós voltamos Alex nós voltamos eu acho que em agosto meio de agosto final de agosto não sei é isso daí nós estamos numa data e para a nossa terceira temporada com coisas novas obviamente